Vamos lá, um, dois, três. Galera ligada aqui no Avecast, um grande abraço para você, a resenha começando hoje nessa sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, aqui ao lado do meu amigo Paulo Jorge, homem da Uruap, parceiraço, gente muito boa, que eu fiz questão de trazer aqui, porque eu nunca vi um cara ter tanto contato como esse homem, esse homem é um homem dos contatos, é um negócio incrível, preciso falar com o Roberto Dinamite, é com ele que eu falo, preciso falar com ele que eu falo, o cara tem muito contato, tem muito amigo, é isso aí, e ele hoje nos traz um grande amigo, que também considero amigo, uma figura que eu gosto muito, que vai bater um papo com a gente, talvez a rapaziada mais nova não vá juntar o nome à pessoa, vai pensar que é o outro que foi campeão da Libertadores com o Vasco, fala, poxa, mas o Pedrinho, esse Pedrinho era lateral esquerdo, jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou muito, depois foi para a Itália, foi um dos primeiros, um dos precursores aí do mercado italiano, naqueles anos 80, quando a Itália bombava, né, transmissão na Bandeirantes e tudo mais, depois veio para o Brasil, terminou uma carreira no Bangu, e é um empresário muito bem sucedido com o futebol. Seleção Brasileira. Não, Seleção Brasileira, a gente vai falar depois, até porque eu sei que tem umas histórias aí de 82 que eu quero saber com o Pedrinho, porque o Pedrinho, querido Pedrinho Vicençotti, antes disso, pedi a você para dar uma curtida, pega o link aí, compartilha pelos seus grupos de WhatsApp, Facebook, cara, eu não tenho grupo, todo mundo tem grupo. Impossível. Você tem o grupo da família, o grupo dos tios Mala, o grupo do trabalho, todo mundo tem grupo. Ah, é, você é inserido, você sabe que uma vez a gente estava na Rádio Globo fazendo um projeto lá, o Futebol de Verdade, e aí foi montado um grupo de WhatsApp, produtores e apresentadores, só tinha Vascaína, e um dos participantes só era o Zico, e o Zico foi inserido no grupo, a gente fez o grupo de WhatsApp, deu 30 segundos, apareceu a mensagem, Zico saiu do grupo, aí eu liguei para o Galo, falei, pô, o que houve, Zico? Falei, pô, cara, eu detesto o grupo, ainda mais só Vascaíno, não dá, meu irmão, não tem condição. Não se sentiu bem. Então, não se sentiu muito à vontade. Querido Pedrinho Vicençotti, Pedro Luiz Vicençotti, rapaz, cabelinho branquinho, né, cara? Apesar de que não, está ali, está dando palma. Lourinho, Lourinho. Lourinho, Lourinho. Pedrinho, prazer enorme tê-lo aqui, muito obrigado pelo convite, você sabe que comigo você tem moral, porque eu te convidei, você veio na hora. Tem umas pessoas que convidam, aí o Pedrinho, não, em roda, está sem moral nenhuma, Paulo Jardim, tem moral nenhuma, zero moral. Tudo bem, Pedrinho, como é que você está? Flávio, tudo bem, prazerzão estar aqui com você, com o Paulo. Na verdade, o Paulo valoriza um pouco, entendeu? Sempre. Sabia. Ah, sempre. É isso, é isso, é isso. Deu uma valorizada, você se antecipou, me ligou, eu não sabia da armação dele e, obviamente, aceitei teu convite imediatamente, porque eu estava até ansioso para poder estar aqui com você. Para bater um papo, para conversar. Aliás, eu vou explicar, as pessoas podem estar perguntando, cadê o Bismarck? O Bismarck viria hoje aqui para fazer com a gente. Só que o Bismarck está em São Paulo e, para quem não sabe, está chovendo muito e ele não estava conseguindo voo para vir para o Rio. Ah, provavelmente. Está muito confuso, está ventando para bom, o Rio de Janeiro hoje pegou, São Paulo ventando. Bismarck, grande abraço, sua ausência está sendo muito sentida aqui. Mentiroso. Ah, sim. Pedrinho, deixa eu te perguntar, tem muita gente que te confunde com o Pedrinho, o Pedro Paulo, que foi jogador do Vasco mais recente, os vascaínos, pô, eu estive com o Pedrinho hoje. Quem? O Pedrinho de 97, vascaíno mais novo, tem alguma noção de você, de quem você foi, a importância que você teve para o futebol, como um cara protagonista de seleção, de grandes clubes? Tem essa confusão no dia a dia ou você nunca passou por nenhum constrangimento desse? Não, até não seria constrangimento, porque ser comparado ou confundido com o Pedrinho também não é demérito nenhum, entendeu? Mas acontece pouco, mas já aconteceu sim mais de uma vez. É que Pedrinho é um nome comum, né? Exato. É, mas você diz Pedrinho, porque eu me lembro do Pedrinho, Pedrinho Gaúcho, jogou no Vasco, jogou comigo. Tem mais Pedrinho? Tem alguns Pedrinhos aí, né? Tem o Pedro Renato, mas não é Pedrinho? É, mas era chamado de Pedrinho Renato no Vasco. Mas eu estou dizendo assim, de jogador mais famoso, como foi Pedrinho, como foi o Pedro Paulo Pedrinho, mas Pedrinho é um nome mais comum, né? Sim, sim. Apesar, Flávio, que hoje, como as redes sociais estão realmente bombando, então hoje muita gente já relaciona o Pedrinho jogador com o Pedrinho empresário. Então, muita gente, quando fala Pedrinho, Vicençote, se liga. Mas o Vicençote é que fez a diferença. Exatamente. Acaba se ligando um pouquinho mais, mas não esquecendo do Pedrinho jogador do Vasco, enfim. Quando eu falo, às vezes, com amigos mais novos, realmente há essa... Não, se eu, por exemplo, fechar uma vez hoje aqui e botar na capa, Pedrinho declara, pá, e não botar a foto do Pedrinho, as pessoas vão entrar pensando que é o Pedrinho. Mas o pessoal já é de 80, do Roberto, coisa e tal, mais antigo, já... Mas se eu não disser que é Vicençote, talvez nem os mais antigos. Porque Pedrinho, você parou de jogar, tem quanto tempo, Pedrinho? Quando fala que é lateral esquerdo, já sai... Ô, cara, oito, sete. Oito, oito, não foi? Oito, sete. Pô, tem tempo isso, cara. Oito, sete, estava no Vasco ainda. Não, oito, sete, eu já joguei no Bambu. Aquele campeonato brasileiro que deu a confusão do esporte e tal. O Bambu jogou a semifinal com o esporte. Incrível. Então poderia até ter ido a final, né? O esporte foi campeão. Exatamente, exatamente. Foi esse campeonato aí. Pedrinho, me conta um pouquinho do início. Você é de Santo André, não é isso? Interior de São Paulo, né? Sou grande ABC. Grande ABC. Na verdade, é. Sou de São Paulo. Nasci, fui criado em Santo André. Sim. Enfim, o meu início é por ali. E você foi para o Palmeiras, garoto? Como é que foi a tua carreira, o teu início de carreira? Bom, vamos lá. Início de carreira, início, início, início. Assim, quando eu comecei a jogar futebol, foi no meu bairro. Eu no bairro, na época ainda tinha muito espaço para jogar futebol. Então era pelada para tudo quanto é lugar. Eu me destacava entre meus amigos. E um amigo meu falou, pô, eu jogo num time aqui que disputa um campeonato. Você é muito melhor do que eu. Então, toda sexta-feira tem uma peneira, vai, nesse time. Aí eu fui, o universo, o nome do time, fui, fiz a peneira. Na verdade, foram 15 minutos. O cara já me tirou e já me chamou para eu jogar no sábado. Então, dali começou tudo, entendeu? Foi esse o início. Mas você queria seguir a atividade? Você é boleiro ou não? Você estudava, não estudava? Como é que era o teu dia a dia, assim, para... Porque ser jogador de futebol é uma aprovação, né, cara? Não é fácil, né? Não, na minha cabeça eu achava que ia ser jogador de futebol. Entendeu? Antigamente não era como agora. Agora, desde cedo, tem sempre alguém para ajudar. Tem o empresário, tem o... Enfim. Tem o patrocinador, né? Isso. Antigamente, não. Eu, assim, jogava meu futebolzinho lá com 12 anos, 13. Entendeu? Até a coisa começar e aí terminou que eu acabei jogando um campeonato dente de leite pela portuguesa, que fomos até campeões. Era Rio-São Paulo, enfim. E dali eu tive uma... Comecei realmente a chamar a atenção. Sim. Porque era transmitido pela TV Tupi, Roberto Petri, na época. Sim, sim. Enfim. E tinha os prêmios, né? Quando o jogo era televisionado, tinha um prêmio, que era uma bicicleta o primeiro, o relógio para o segundo. É verdade. E a Calói. E isso tinha 12 anos? Ah, isso aí foi 71, se eu não me engano, esse campeonato dente de leite. Eu tinha uns 13 anos, aquilo que é. E, assim, quando o jogo era transmitido pela televisão, tinha esses prêmios. Sim. Então, a portuguesa jogou quatro vezes pela... Portuguesa de São Paulo. De São Paulo. Portuguesa de Desportes. Sim. Então, foram quatro jogos televisionados. Então, desses quatro jogos, os três primeiros, eu já tinha ganhado bicicleta, eu fui o melhor em campo. Três bicicletas. Três bicicletas. Abriu uma loja. Não. Fez uma riva. É. E os jogos eram lá no campo do Juventus, na Moca. Sim. Então, quando eu chegava em Utinga, que era o meu bairro de Santo André, o pessoal tinha assistido o jogo pela televisão, era um acontecimento. Chegava e o meu pai com a bicicleta na bala do carro e todo mundo parabenizando. E o quarto jogo, na verdade, era para ter ganho a quarta bicicleta. Aí alguém lembrou que eu já tinha ganho o três e falou, não, ele até foi o melhor, mas hoje ele vai ficar em segundo. E jogando de quê, Pedrinho? Lateral esquerdo. Sempre quem jogar ali... É mesmo, é mesmo. Assim, eu não sabia... Ou te botaram ali. Não, eu achava que eu seria um meia. Entendeu? Até porque eu sempre tinha uma técnica bem razoável. E quando eu fui fazer essa famosa peneira, que eu não sabia ainda se eu ia jogar e tal, e que o cara já mandou eu ir no sábado, quer dizer, a peneira foi da sexta, no sábado tinha um jogo. E o cara falou, olha, fala para o teu pai, vai em tal lugar que vai ter o jogo, para você só ir conhecer na turma e tal. E eu fui. Então, eu fui e faltou o lateral esquerdo. Aí o Roberto Bonora, que até virou treinador profissional depois e tal, falou, olha, Pedrinho, eu sei que não é a tua posição, mas vai lá de lateral esquerdo. E eu fui e joguei bem, me destaquei. Aí ele falou assim, não, você é lateral esquerdo. E dali para frente, virei lateral esquerdo, virei lateral esquerdo, enfim. Ainda bem que o cara faltou. Pois é, foi uma sorte, é. Mas a sorte está ligada à competência. É, e eu aproveitei, né, Paulo? Aproveitei, o cara deu um... Mas é um destino, cara. É um destino, destino, destino. E daí o Santo André participou de um torneio na Volkswagen, em São Bernardo do Campo. E aí tinha o Santos e a portuguesa participando desse torneio. Eu me destaquei, os dois me chamaram e eu acabei indo para a portuguesa. E dali começou a trajetória mais... Sim. Caminhando... Mais séria, né? Mais séria, mais séria. E aí como é que pinta o Palmeiras na sua vida? Como é que pinta o Palmeiras? Bom, aí a gente foi campeão pela portuguesa. Não, peraí, eu tenho que fazer uma pergunta importante. O que você fez com as bicicletas, pô? Ah! Ripa! Ah, meus primos iam lá, a gente saía passeando. Aí, sinceramente... Todo mundo te analisou bem a bicicleta. Exatamente, né? A gente saía fazer um papo. Palmeira, grande. Calói, calói, passei. Calói, porra. Naquela época a bicicleta era calói. Era bicicleta. Tirava onda, tirava onda. Eu não tinha gravado de não esqueça a minha calói. Não tinha uma vida boa. Era um apresentado. Foi, foi. Exatamente depois do final, eu não me lembro. Mas que no domingo, meus primos iam lá e te saí de bicicleta. Enfim, uma coisa de criança ainda, mas fica na memória, né? Fica na memória. E aí, o Palmeiras, como é que surge? Aí, aí, eu me destaquei muito nesse campeonato brasileiro, porque a portuguesa foi até campeã, decidindo com a Pavonense, lá em São Paulo. E eu demorei um pouco para crescer. Eu era... Demorei para dar o estirão. Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu saí da portuguesa, quando eu acabou esse campeonato, na época ainda tinha juvenil A e juvenil B. Era diferente um pouco de agora. E eu comecei a treinar já no juvenil, mas muito mirrado. Entendeu? Aí, o pessoal que já não era mais o mesmo treinador, que era o seu Godet, na época. E não era o Roberto... Bom, enfim. Aí, eu acabei indo para a portuguesa, continuei na portuguesa, só que, como não desenvolvi fisicamente, eles me deram uma encostada. Entendeu? Encostou. E, enfim. Eu ia treinar uma vez por semana, longe pra caramba, morava em Santo André, para chegar até onde a portuguesa treinava. Era muito longe e tal. E eu ia uma vez por semana. E aí, chegou o Mano e o cara falou, olha, não precisa nem vir a semana que vem, não vem só na outra. Aí eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou dar um tempo e tal. Só que ficaram sabendo. Tanto o Santos como o Palmeiras ficaram sabendo e me chamaram. Entendeu? E eu acabei indo para o Palmeiras. E, dali, graças a Deus, a coisa andou, andou bem. Isso em que ano, Pedro? Quando que você entra no Palmeiras? Palmeiras, eu acho que entrei em 70 anos. 74, porque eu fiz a base lá. Fiquei lá uns 3, 4 anos. Até 78, fazendo a base. Eu joguei todo o período da base. Quer dizer, que é uma coisa até que foi um pouquinho estranha. Quando eu lembro isso, eu acho que houve alguma coisa que não bateu totalmente, que eu era para ter, de repente... Tudo bem que, na época, o pessoal não subia muito novo. Hoje está muito mais... Mas, enfim, terminou que eu, na portuguesa... na portuguesa, no Palmeiras, fiquei na base entre 74 e 78. Eu subi em 78. Então, eu joguei, fui convocado para a seleção de base. E eu fui até o último ano de 78, eu estava indo para 21 anos. Estava com 20 para 21. Foi quando... Era o último ano. Exatamente, o último ano. Foi quando o Jorge Vieira me... Eu ia treinar de vez em quando. O Palmeiras tinha aquele time, Edu, ainda era Demir da Guia, Dudulis, Pereira. Era um timaço. E, de vez em quando, precisava subir alguém para treinar. Mas era o final desse time já. Final, final, final. E eu ia treinar. Faltava o lateral esquerdo. E o Jorge Vieira... E sempre que eu treinava, eu, graças a Deus, me destacava. Então, o que aconteceu? Em 78, eu estourei a idade. E a portuguesa... E o Palmeiras... Tinha... Vacaria, Internacional de Porto Alegre, Zeca, que foi um jogador expressivo no Palmeiras, do grande time do Palmeiras. E mais dois laterais esquerdos. E aí, eles pegaram e falaram, olha, Pedrinho, vai para o Nacional. O Nacional é do lado... O Palmeiras é na Água Branca, em São Paulo. Nacional ali da Comandador Sousa, né? Isso, isso aí. Então, o que você faz? Você desce na mesma estação de trem, que eu ia de trem na época ainda. Então, do lado esquerdo, você vai para o Palmeiras, do lado direito, você vai para o Nacional. Então, me emprestaram para o Nacional, porque eles tinham muita ligação. Sim. E eu fui. Fui, me apresentei. Falei, bom, começar profissionalmente, pelo menos, né? Acho que era a segunda divisão e tal. Então, treinei durante a semana, jogamos o Amistoso no domingo e fomos dispensados para voltar na terça-feira para treinar. Aí, eu fui na terça-feira, peguei o trem, que ainda estava de trem ainda. Peguei o trem, fui, desci, atravessei para o lado direito, campo do Nacional. Quando eu cheguei lá, estava o Nelson Duque, que foi um alto dirigente do Palmeiras. Estava lá me esperando. Falei, Pedrinho, você vai voltar para lá, você vai para o Palmeiras de novo. Falei, mas como assim? Falei, não, porque os outros dois que estavam lá tinham sido emprestados, o Zeca resolveu parar e o Vacaria machucou. uma semana depois. Eu era o quinto. Isso em 78, Pedrinho. Isso em 78. Eu estou pensando aqui na cabeça, você vê como é que é engraçado isso. O cara está falando de 78, ele estava indo para o Nacional pegando o trem. Quatro anos depois, ele estava na Espanha. É isso aí. É incrível. Foi meteórico então, né? Exatamente. mas aí tem coisas que é... Sim, mais ainda. Vamos lá. Por quê? Aí o que acontece? E era o quinto reserva. É. Exatamente. Aí, porque como todo mundo machucou, Jorge Vieira perguntou, pô, cadê aquele Pedrinho que vinha treinar aqui? Aí, não, emprestamos para o Nacional. Não, mas a gente consegue trazer de volta. Aí foram lá, rasgaram o contrato, não sei nem como. E eu voltei. Quer dizer, na terça-feira eu saí para treinar no Nacional e eu fiz o coletivo no time titular do Palmeiras. Com o Jorge Vieira. Nossa, aquela tuba toda. Eu, obviamente, não estava nem acreditando. Não existe, né? Sim. Aí, beleza, treinei, treinei bem. Obviamente, você não consegue andar, né? Aí, fui para casa, cheguei em casa, contei para os meus pais. Falei, pô, eu não voltei para o Palmeiras. Eles nem sabiam? Não, não, não tinha celular, não tinha telefone. Quer dizer, eu cheguei em casa, pô, eu cheguei em casa, bom, aí, enfim, quarta-feira treino de novo, Vacaria continuou contundido, treinei normal, quinta-feira, coletivo, treinei de novo, titular, sexta-feira, normal, resumindo, viajei para Ribeirão Preto, que era contra o Botafogo, time do Sócrates, e teto, que era um ponta-direito que foi em São Paulo, que eu assisti e tal, marcar o teto, eu vi o teto da arquibancada, enfim, e viajamos para Ribeirão Preto, e eu joguei, joguei, me saí muito bem, no jogo, e já comecei a incomodar, tanto é, tem uma situação também que, que, eu sacaneava muito o Sócrates, porque o Sócrates era um ídolo lá no Botafogo, em seguida, ele foi para o Corinthians, e virou o que virou, então ninguém sabia que tinha um, que ia o tal de Pedrinho jogar, então quando eles viram lá, pô, vai jogar Pedrinho, quem é? Vamos em cima dele, moleque novo e tal, então a minha primeira jogada, como jogador profissional, primeira, primeira vez que eu peguei na bola, eu lembro disso, porque por anos eu sacaneei o Sócrates, é, eles falaram, vamos dar o bote em cima dele, sobrou uma bola, entre a pequena área e a marca do pênalti, um pouquinho para a esquerda, assim, lá atrás esquerdo, né? Sim. A bola pererecou, eu pisei na bola e ia dar o bico, aí o Sócrates veio com aquelas pernas grandes dele, para me dar uma bafa, eu dei a caneta no Sócrates e saí jogando, foi a minha primeira jogada como profissional, cartão de visita, cartão de visita, aí a vida inteira, e ele, pô, e a gente falou que era para dar o bote em você, enfim, e ganhou o jogo? Ganhamos o jogo, a minha avaliação foi muito boa, tá, tô lembrando e tal, a primeira caneta no Sócrates, porra, e dali, e dali, eu comecei a, incomodar, o Vacaria melhorou, o Vacaria melhorou, mas aí a torcida já começou a pedir e tal, depois de uns, quatro, cinco jogos, eu acho que o Vacaria também decidiu parar, e dali para frente, eu virei titular do Palmeiras, e a coisa, aí sim, que a minha carreira foi meteórica, que eu subi em 78, joguei até os 21, quase 21, né, do Júnior, em 79, eu já estava na seleção brasileira, convocado pelo Claudio Coutinho, que loucura, gente, 79, e fiquei até 83, e um detalhe, você me corrija, você pegou uma fase, porque o Palmeiras, você coloca aí de um time que veio com grandes jogadores, você pega uma fase de transição do Palmeiras, que o time claudicou muitas vezes, não era um timaço, não, era um time que brigava ali no desespero, para ficar bem, mas em São Paulo, por exemplo, ali no final dos anos 70, 80, você tinha o Santos, que tinha um grande time, o Corinthians se fortaleceu com o Socrates, o Birubiro, aquele time, tinha conseguido ganhar o, como é que foi o jejum? 77, foi 77, 77, mas aí já foi, enfim, né? Sim. Então foi uma fase do Palmeiras de transição complicada, Tanto é que subiram, vários jogadores subiram em 78, Pires, Mococa, eu, enfim, tinha, o Jorginho era da onde, Pedrinho? O Jorginho era de Marília, que era um destaque do Palmeiras, não lembro muito dele, mas ele não veio da base, ele foi contratado, foi contratado, Jorginho, muito bom jogador, muito bom, camisa 7, Chegou a seleção, teve algumas convocações, muito bom jogador, muito bom. Então dali a coisa realmente andou. Mas um time comparado a Demir da Guia, Luiz Pereira, pô, era difícil pra vocês, né? Bom, porque era Leão, pô, tinha Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Edu, Leivinha, César e Ney. Era um time máximo. E o de vocês, como é que ficou? Como é que era o Palmeiras? O nosso continuou, o Edu, joguei com o Edu ainda. Era o Gilmar goleiro, não é? Gilmar, é, Gilmar, Rosemiro, aí veio Rosemiro, Beto Fuscão, Polozzi, e eu, bom time, bom time. Aí tinha Pires, Mococa. É que comparado ao outro... Não, não, era um time que tava se formando e ainda tinha que confirmar. Sim. Pires, Mococa, até eu também. O Jorge Mendonça, que era o grande cara, né? Toninho. O Jorge Mendonça ainda foi a Copa de 78 pelo Palmeiras, Foi pelo Palmeiras. Aí tinha Toninho e o Enei, o Enei continuou. Sim. Ainda tinha o Edu e Enei, os dois pontas ainda tinham, que ficaram. Mas o restante praticamente trocou todo mundo. Incrível, né? Então aí a coisa foi encaixando, né? Esse time não era nem o de 78 ainda. Esse time foi melhorando em 79. Sim. Que foi quando chegou o Tele. Sim. Aí o Tele deu aquele padrão ao time absurdo. Que aí foi um campeonato... O Tele foi seu treinador no Palmeiras. Foi meu treinador no Palmeiras. Mas eu fui convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez pelo Claudio Coutinho. Pelo Coutinho. Pelo Coutinho. Porque também aquelas coincidências, né? Fizeram uma Seleção Sub-23 para jogar contra um Bavi. Bahia e Vitória. Lá em Salvador. E aí me convocaram. No caso, o Coutinho. Sim. Aí nós viemos aqui para o Rio de Janeiro. Que não tinha ainda hoje... Como hoje, né? Hoje é tudo online. Sim. Naquela época ainda não. O pessoal não tinha muita noção dos... Mesmo o Rio e São Paulo. Sim. Poucas transmissões e por aí vai. E também aconteceu isso. Foi feito um coletivo na Gávea. Que eu me lembro que foi na Gávea. Aí quando acabou o coletivo, aí veio todo mundo para cima de mim. A imprensa toda. Porque eu fiz um bom treinamento. Eu sempre dava essa sorte, né? Enfim. Sorte não. É. É. Treinar bem, jogar bem... Aí nós fomos para a Bahia. Fazer o jogo. Entendeu, Paulo? E treinou contra quem? Titular contra a... Não me lembro. Exatamente. Eu não me lembro. Porque devia ter acrescentado algum jogador do Flamengo. Enfim. Porque o Júnior já estava nesse time. O Júnior... Não, nesse não. Porque disseram o Sub-23. Ah, tá. Nós íamos jogar contra um combinado Bahia e Vitória. Sim. Em Salvador. Então nós fomos para a Bahia. Jogamos. Jogamos bem. No avião, na volta, o Claudio Cotinho encostou em mim e falou assim, Pedrinho, continua assim. Que se você continuar assim, eu vou te levar para a principal. Eu falei, isso pode ficar tranquilo que eu vou melhorar. E aí, passaram-se duas semanas, teve um jogo da Copa América, Brasil e Bolívia, em La Paz. E aí, saiu a convocação e ele me levou. Me levou para esse jogo, mas para me ambientar. Sim, sim. Ok. Nós fomos no mesmo dia do jogo. O avião saiu daqui, que diziam que chegasse lá um pouco antes. Então paramos em Santa Cruz. É, altitude. Aí paramos em Santa Cruz, depois fomos para... La Paz. Faltando umas três horas para o jogo, fomos para La Paz. Chegamos em La Paz, fomos fazer um lanche. Hora do lanche. Estava para ir direto para o estádio. E eu lembro que arrumaram os quartos e estava eu e o Júnior no quarto. E o Júnior virou e falou assim, Pedrinho, estou descendo para fazer um lanche. Falei, estou indo também. Depois eu me lembro com o doutor Neilo Lasmar me reanimando que eu tive um desmaio. Está desmaiado. Quando a falta de oxigênio. Foi. Tive um desmaio no quarto. Não sei por que eu estava na banheira. Caramba. Aí o doutor entrou. Quando ele entrou, eu estava começando a voltar, obviamente devia estar branco para caramba. Ele falou, meu Deus do céu. Nem lembra como entrou na banheira. Não lembro. Aí o doutor Neilo Lasmar falou assim, pô, você também, Pedrinho. Eu falei, o que houve? Ele falou, o Toninho sentiu. Não vai nem para o campo. Nelinho sentiu. Quando ele falou isso, eu falei, opa, sobrou uma brecha. Eu falei, eu vou jogar. Eu falei, não, eu vou jogar. Eu vou jogar. Aí o Pedrinho, vou jogar. já estou melhor. Mas esses eram laterais direitos. Isso, então, porque aí o Júnior, a única opção era é. Me veio na hora. Voltou a consciência. Nem eu na hora que percebi. Foi isso. A oxigenação não serve, estava boa já. Aí desci para fazer o tal lanche. O Coutinho me chamou, falou assim, Pedrinho, vem cá. Falou, essa não é a oportunidade que ninguém pede. Adeus. Porque jogar aqui nessa altitude, tal. Eu tinha te trazido aqui para você se ambientar. Você falou para o Doutor Ney que você vai para o jogo. Eu falei, eu vou para o jogo. Vou para o jogo. Jogamos. Perdemos de dois a um. Entendeu? Mas joguei o tempo todo. Enfim. Ou seja, dali eu ganhei também a confiança do Cláudio Coutinho. Estou com medo não, Pedrinho, de entrar em campo, passar mal de novo. Não, não. Estava nem pensando nisso. Nada, não pensei em nada disso. Mas é brabo, né? Ali é complicado. É muito complicado. Porque falta ar. Falta. Falta ar. As pernas parecem que ficam... A consciência, às vezes, tu fica... você fica mais lento. A bola também fica mais leve. Muito mais rápida. Muito mais rápida. É, cara. A impressão que você tem é que... O goleiro deve ser horrível. Horrível. Não, a impressão que você tem é que você está jogando em câmera lenta e o cara está jogando em câmera rápida. Você em campo tem essa noção. que é... Não, é literalmente assim mesmo. Entendeu? Então, tanto é que o Oscar, eu lembro que estava um a um. Aí teve um cruzamento, até pelo meu lado, deram um cruzamento saindo da área. A bola estava saindo da área. Ia sair da área. O Oscar foi... Deu um soco na bola. E o juiz deu um pênalti. Foi pênalti? Sim. O juiz deu pênalti. O Oscar começou a ir para cima do juiz. Eu fui lá, agarrei o Oscar e falei, Oscar, você vai ser expulso, cara. Não, não foi pênalti. Não foi pênalti. Você deu um soco na bola. Claro que foi pênalti, cara. Sai daí. Ele não deve ter percebido. Nem lembra. Ele nem lembrava o que tinha feito. O Zico não foi para o estádio. Não jogou. Não, nem foi para o estádio. Ficaram esperando a gente ir lá para acabar o jogo. Já pegavam o avião fretado. Aí acabou o jogo. A gente foi para o hotel, catou todo mundo e voltando para o Brasil. Quer dizer, mas é muito complicado. La Paz é muito complicado. Mas aí, essa foi a tua foi a abertura de portas para você, né? Com certeza. Sim, com certeza. Mas com o Coutinho como treinador. Com o Coutinho como treinador. E aí o Coutinho sai para a entrada do Tele. Isso. E aí o Tele... Mas aí eu já jogava no Palmeiras. Ele ainda era treinador do Palmeiras e da seleção, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Antigamente, ainda tinha isso. O cara treinava para a seleção. E eu vinha também fazendo um Campeonato Brasileiro de 79 muito bom. Sim. Entendeu? Muito bom. Agora, você tinha um... Não vamos colocar uma pedra. Por que não é uma pedra? Até porque ele é um cara... Porra, eu gosto de graça do Júnior. Sim. Acho que foi um monstro como jogador e que de alguma forma criou um obstáculo para você. Sem dúvida. O melhor que você tivesse sido e você foi um grande lateral esquerdo. O Júnior... Você hoje diria assim... O Júnior podia ter sido lateral direito. não, Pedrinho. Mas, Flávio, você sabe que... Por exemplo, outro dia eu estava fuçando aí. Alguém encontrou. Em 79, eu fui até o Bola de Prata. Sim. Entendeu? Eu me lembro que eu acompanhava tanto isso da placar. É. Tanto, tanto. Eu lembro também que em 82, o Vasco foi campeão carioca e eu fui eleito o melhor jogador do campeonato. Você sabe o Palmeiras para o Vasco quando? Em 81? 82. Começo de 82. Você já foi em 82. Janeiro, é. Eu já fui pela Copa, eu já fui pelo Vasco. Sim. Só que o campeonato de 82, o Vasco foi campeão, aquele famoso, aquela famosa troca de cinco jogadores lá que o professor Lopes fez. E eu fui eleito, não foi a seleção do campeonato, eu fui eleito o melhor jogador do campeonato. Então, ali começou a ter algumas... Algumas... E naquele campeonato só tinha Zico. Exatamente. O Roberto, o Júnior. O Júnior. E teve uma vez a revista Placar. E na época eu não tinha despontado o Leandro. Sim. Era um momento que a lateral direita estava um pouquinho descoberta. E começou a sair comentários sobre o Júnior ir para a direita e eu assumi a lateral esquerda. O lateral do Flamengo nos anos 80 era o Toninho Baiano, não era? E que eu fui convocado algumas vezes com ele. Mas ele não foi convocado pelo Tele. Eu acho que o Leandro chegou a ir para o Inter, se eu não me engano. Não tinha uma coisa dessa? Eu acho que ele não chegou a jogar no Flamengo. Ele foi para o Internacional. Aí voltou para o Flamengo depois. É por isso. Isso eu não sei. Sim, sim. Eu só sei que, assim, teve uma possibilidade de jogarmos juntos, sim. Entendeu? Então, enfim, era o momento. O Júnior realmente muito bem, muito bem, entendeu, o jogador? E o Flamengo começou ali, né? Ali nos anos 80, né? isso. 81, ali, 80. Começou até aquele destaque que foi um time, porra. Sim. Absurdo, né? Maravilhoso. Então, acho que tinha que ser assim. Entendeu? O Júnior, por mais que eu tentasse, era difícil, porque ele vinha num momento muito bom. Mas a tua relação com ele, Pedrinho, como é que era? Sempre boa. Mas no dia a dia? Claro, cada um cuidando do seu. Mas hoje, por exemplo, você encontra com ele? Sim, encontra. A gente é sócio no mesmo clube aqui, na Barra, no Barri na Barra Clube. Bacana. O Júnior, toda última sexta-feira do mês, vou até fazer propaganda, ele faz o samba da sopa. Bacana. Toda última sexta do mês, no clube, no Marri na Barra Clube. E eu, de vez em quando, vou. Até pra vê-lo e tal. E a gente se encontra lá pelo clube, de vez em quando. Enfim, uma relação, a gente não convive, mas a gente, quando se encontra, sempre se cumprimenta com carinho normal. É uma relação boa. É uma relação boa. Agora, assim, na época de jogador, essa briga por posição também de boa, porque o Júnior tem uma história que ele conta com o Roberto, de que em campo sempre achava o Roberto muito marrento. Eles não se falavam. Eles não se falavam e que hoje um é compadre do outro. É, porque as mulheres começaram a ser amigas. Engraçado isso. E a própria timidez do Roberto. O Roberto sempre foi uma pessoa tímida. Quem olha o Roberto acha que ele é mentido. Não, ele é tímido. Sempre foi tímido. É uma pessoa... O nosso relacionamento em campo, durante a preparação para a Copa do Mundo, foi sempre de muita... muito profissionalismo e ajudando. Entendeu? O grupo ajudou. O grupo se ajudou. Você acha que os títulos do Flamengo naquela época privilegiaram a posição dele de titular na Copa em detrimento da sua? Porque você também, por exemplo, em 82, você faz uma final contra ele e é campeão em cima dele. E os estaduais tinham muita força. Sim. Muita. Tinha o estadual como não é como hoje. Mas você acha que o apelo da mídia, porque o Flamengo sempre foi um queridinho da mídia, isso pode ter ajudado. Ou não? O Júnior realmente era um grande jogador e teve mérito de jogar. Não, teve méritos, entendeu? Sempre jogou bem nos amistosos, a seleção preparativa, os preparativos para a Copa do Mundo, a gente rodou vários... Nós ficamos 70 dias praticamente juntos. Da convocação até a Copa. Sem jogar no clube. Jogava um período, depois parou de jogar quando chegou mais próximo e a gente ficou... Nós íamos para a Toca da Raposa, na segunda-feira, ficava até sábado depois do almoço. Fazia o coletivo, liberava, ia para casa e voltava segunda-feira. Isso durante mais de um mês, cara. Você jogava um contra os outros. Só não. Isso também é uma história maneira. Essa história eu vou perguntar. É, pois é. O que aconteceu? Depois eu quero voltar ao 82 do jogo lá das cinco alterações, mas vamos falar da história. A gente volta. A história do coletivo boa. Essa é boa, essa é boa. Acho que eu até tinha já comentado. Então, nós fomos para... Começamos de ir lá para Belo Horizonte, a preparação com muita antecedência. Depois nós fomos para a Europa, enfim, rodamos. Então, segunda a sábado, treinávamos normal e tal. No sábado, primeiro sábado para liberar, o Tele fez um coletivo titular em reserva. Beleza. Aí, os titulares ganharam de 4 a 0, 4 a 1. Nós fomos para casa. Aí, voltamos na segunda-feira, todo mundo treinou. Aí, o Edinho, sempre teve muita personalidade, falou, pessoal da BAB, espera aqui que eu queria falar alguma coisa aí. Nossa, o pessoal da BAB era para nós, né? Os reservas. Aí, sentamos ali e falamos, olha só, não quero... Acabou esse negócio, que é isso, gente. Eu não vim aqui passar vergonha, não, cara. Tomar de 4 a 0 no coletivo, a imprensa toda lá, todo mundo, todo mundo joga pra caramba. E a gente joga o quê? Não, tá, porra. Ficou... Eu falei, caramba, é verdade. Todo mundo falou, é verdade, né? Vamos jogar como se fosse uma final. Não, não. E tem lógica, claro. Tem lógica. Não é história. Aí, só que aconteceu o seguinte, essa conversa foi na segunda-feira. E depois ficou... Não ficou sendo processada, falada e tal. Aí, ia começar o coletivo. E, obviamente, nós, com esse chamamento do Edinho, fomos pra treinar filme, treinar mesmo. E, cara, a gente deu uma goleada no time principal. Eu acho que foi 4 a 1. O time... O titular, todo mundo. O titular reserva. Falaram que foi 8. 8 a 2. Exatamente. Falaram que foi 8 a 2. Você deu entrevista nesse programa. Eu fiz gol, inclusive, no coletivo. E, enfim... Eu dei... Foi. Eu participei de uma... É. Os reservas de 82. Isso aí. Então... 8 a 2. 8 a 2. Aí, o que o Tele fez? Acabou. Parou o coletivo. Nunca... Não, acabou. Nunca mais fez coletivo titular reserva. Não vai contra a reserva. Aí, chegava no sábado, vinha o Júnior do Atlético Mineiro contra um, o Júnior do Cruzeiro contra o outro. E assim foi até chegarmos em... Na Espanha. Porque lá na Europa também. E em Portugal. Levava dois times diferentes. Então, ele não confrontou mais o titular reserva. Porque era uma demonstração, realmente, até de... De força, né? Mas qual o argumento que ele usou? Utilizou algum argumento? É, mas é errado isso, né? Porque, pô, se vocês estão treinando bem, amigo, né? Talvez. Ele utilizou algum argumento, não falou nada. Não, não me lembro de ter tido nenhum comentário. Entendeu? Só que assim, talvez ele não quisesse criar nessa rivalidade muito grande, porque nós íamos ficar muito tempo juntos. Então, tirando isso, que foi a única vez que teve um confronto aí, mais assim, o resto foi sempre de muito bom relacionamento. Muito bom. Você ajudava, entendeu? Não tinha problema nenhum, nenhum, nenhum. É, mas ninguém via brecha, né, Pedrinho? Todo mundo estava sempre naquela esperança de alguma coisa. Entendeu? Até porque, na época, iam cinco só para o banco, né? Cinco, cinco. E isso foi um probleminha que teve durante a Copa do Mundo. Entendeu? Foi definido o banco. Agora, a gente já definiu o banco do primeiro e do último jogo. É, definiu. Isso aí. E as substituições também pareciam que eram as mesmas. Meio que pontuais. Ele tinha feito as análises dele, enfim. Mas isso é uma gestão errada de grupo. Porque se você tem quantos eram convocados? 22? 22. Se você define 11 jogando e 5 no banco 16, ou seja, você tem aí cinco mortos. É. Realmente... Dentre eles, você? Dentre eles, eu. Então, é difícil. É. Isso aí foi uma situação que não foi realmente muito bem resolvida. Foi uma das coisas que eu acho que quando você vai fazer uma avaliação do que foi, o grupo 82 foi unido, foi sempre unido, todo mundo sempre se ajudou. isso criou um probleminha, sim. Isso e mais um. Que também o Brasil ganhou os dois primeiros jogos. Rússia e... Da Rússia e Nova Zelândia. E Nova Zelândia. Então, o Brasil já era primeiro de qualquer maneira. Já estava classificado em terceiro. Entendeu? E aí, chega nos nossos ouvidos que o Tele teria comentado que iria poupar o time todo e botar o time... Reserva. Reserva para jogar. Pô, que para a gente, pô, foi... Só de imaginar isso. Claro. E nós fomos... Chegamos no hotel, fomos dormir e tal, tal. E a gente estava motivados, né, cara? Aí, no treinamento de manhã, só foram o pessoal que não jogou. Ou que entrou no pouco e tal. Enfim. E começou a sair o comentário. Rapaziada, vamos lá. Chegou a nossa hora e tal. E o Gilberto Tint, que era o preparador físico do Tele, fala assim, gente, olha só. O que vocês estão falando aí? Não, porque falaram que... Através da imprensa. Através da imprensa, que vazou. Que foi falado lá nas entrevistas que ia jogar. Enfim. Aí terminou que isso não aconteceu. Entendeu? Então, isso deu também uma... Uma baquiada. É. Porque, em alguns momentos, tinha gente que, de repente, queria jogar porque tinha algum contrato de alguma coisa. Na época, os nossos contratos de patrocínio não... Nada comparado a hoje. Não era nada. Mas era. Para a época, era o que era. Entendeu? Então... O cara jogava e ganhava. É isso. De repente, o cara vai fazer gols. Quantos gols tiveram. Reserva, qual era? Paulo Sérgio. Edevaldo. Juninho, Edinho. Edinho e você? O meio. O meio tinha Batista. Batista. Tinha Renato. Renato Pemurcho. Renato. Aí confunde, porque depois, naquela confusão de Paulo Isidoro, quando aconteceu, quem ia jogar o primeiro e tal. Então tinha Cerezo. O Cerezo só foi titular no final. Final. Então tinha, era Cerezo, Batista, Cerezo e Renato. E aí tinha aquela história. Às vezes era o Paulo Isidoro, porque eu não sabia que ia jogar o primeiro e tal. Roberto? Não, o Roberto não estava. O Roberto só foi na época da Copa. Foi na Copa. Era Serginho. 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 E o reserva era o Reinaldo, né? Não, o Reinaldo também não estava. O Reinaldo machucou. Sim, machucou. Careca. Careca. Que também machucou. Que machucou na última semana. E o Ponte Queda era o Zé Sérgio. Zé Sérgio. Zé Sérgio. O Careca era o Timaço. Era a única dúvida do Telê era o Careca. Careca ou Serginho. Não, mas para jogar contra a Escócia o terceiro jogo, seria esse time. Seria esse time. Com o Roberto jogando na frente e com o Zé Sérgio. O Careca não estava com o Zé Sérgio. E que eu me lembro aqui, Pedrinho, quem jogou a Copa desses todos, o Batista entrou, que foi aquele jogo que o Maradona foi expulso contra a Argentina. Só me lembro por causa disso. Sim. Paulo Isidoro e Dirceu. E mais ninguém. Sim. Porque o Roberto entrou. O Zé Sérgio não entrou. O Renato não entrou. Não. O Júlio que era um grande jogador. É isso aí. Juninho não entrou. Zagueiro. Enfim, tudo bem. Edinho não entrou. Você não entrou. Edeval não entrou. Jogou o mesmo time. Cinco partidas. Isso aí. Não mudou ninguém. Não mudou. Absolutamente ninguém. Não mudou. Isso arrebenta um grupo, né? Ah, não sei também, né, Flávio. Porque às vezes também é um modo também de prestigiar. Porque o time tinha condições de ser campeão. Entendeu? Primeira bom. O time não deixou de ser campeão por causa disso. Sim. Entendeu? Porque foi um... Até nesse programa que o Paulo comentou, que a Globo Transmit fez, a dos reservas e tal, eu vi que algumas pessoas encontraram um motivo para derrota. Eu não. Eu acho que foi um aborto. No dia lá do... Tu estava no estádio? Estava. Estava no estádio. Você sentiu que faltou alguma coisa na seleção? Não, não faltou nada. Nada. Faltou nada. Não faltou nada. Se você for... Eu demorei para ver o videotape desse jogo. Eu demorei. A gente volta meio, né, bem frustrado e tal. Eu acho que eu fui ver, um ano depois ou mais, na Itália. Quando eu já estava, inclusive, jogando na Itália. Que aí fizeram, na época de junho, um ano da Copa, aí fizeram a caminhada da Itália na Copa. Que foi horrível. Foi horrível. A Itália foi horrível. A Itália se classifica porque empatou o jogo 1x1. Ela empatou 0x0, 0x0 e 1x1. Ela empatou os três vezes. Pois é. Enfim, porque o jogo em si... E o Paulo Rossi foi para a Copa, ele tinha sido suspenso. A gente estava absorveram exatamente para ele poder ir para a Copa. Isso aí. Então, o jogo em si, o Brasil jogou muito bem. O Brasil jogou muito bem. Se você olha de novo o jogo, você começa a ver de novo. Do começo ao fim, o Brasil era para ter ganho o jogo de uns 6x3, 7x3. Seria um placar normal. Normal. Toda hora que o Brasil atacava, era um lance de perigo, era um lance de gol. Porque o Brasil estava realmente... Muito. Quer dizer, aquele meio campo... Faltou o Cerezo, o Zico e o Socrates. Nunca mais vai ter um meio campo igual a esse. Não vai ter. Não vai ter. É impossível ter. Porque se completava de uma maneira absurda. Entendeu? A soma desses quatro aí... Você acha muito duro o que se fala do Cerezo, por conta daquele lance do gol? O que ele foi crucificado foi muito injusto? Foi muito pesado? Flávio, E como é que ele foi naquele momento lá? Como é que vocês conviveram com aquilo? Enfim... O Cerezo é um cara, porra, gente da melhor... Top, né? Top, da melhor qualidade. Eu não vi, porque a gente nem acesso ao vestiário tinha, porque era difícil de chegar de onde a gente viu o jogo até o vestiário. Para você ver, hoje em dia, enfim... Nem os jogadores... São tempos diferentes. Exatamente. Então, parece que no intervalo ele sentiu, até teria pedido para sair isso, mas eu não vi isso. Eu não vi. Eu não presenciei. Vai. Agora, fica marcado. Entendeu? Não tem como não ficar marcado. Injustamente. Até injustamente pela consequência do que foi. Mas, para o ser humano, não tem como. É a mesma coisa do Andrés Pereira com aquele gol lá da Libertadores para o Flamengo. Ficou marcado. Sim. Ele vinha sendo... Enfim. Agora, é... Injusto? É injusto. Mas é humano. Entendeu? É humano. O torcedor vê aquilo naquele momento. É passional. O torcedor é passional. É isso aí. É humano. É humano. No futebol, a gente sempre tem que achar um vilão, né? Uma razão para a derrota. É. Você vê que, por exemplo, o terceiro gol também, que sai o escanteio, que é uma sucessão de erros. Sim. O escanteio em si já não era para ter saído. Entendeu? Não foi o escanteio. Não. Foi. Foi. Mas foi um outro erro. Uma bola atrasada, de cabeça, que não precisava, que a bola já ia para fora. Aquelas coisas que têm que acontecer. Então, eu acho que, assim, o Brasil não... Recriminar o resultado. Porque é a única coisa que pode recriminar. Porque o que jogou não pode se recriminar em hipótese alguma, porque jogou, jogou bem. Fez uma belíssima partida. Jogou muito bem. Teve o... O Brasil jogava pelo empate, né? Jogava pelo empate. Inclusive, teve aquela bola do Oscar, que o Zoffe pega em cima da linha no último minuto. A bola... Poucas pessoas falam, Pedrinho, é porque a gente vê o jogo, a seleção era maravilhosa, mas o time italiano era um time maço, cara. Sim. Que não tinha dado lido. Foi se encontrando. É, mas era, era. Cabrini. Tireia. Tireia. Antonioni, Antonioni. Bruno Conte. Não, não, era um time bom. Agora, na tua opinião, a convicção tática do Tele, de querer... É um time ofensivo, não querer fazer um time defensivo. A dúvida na ponta, por exemplo, aquela coisa de... Até eu queria que se você pudesse... O Tita era o titular nas eliminatórias. Era o jogador pra ir ali. E o Tita meio que abre mão de ir à Copa do Mundo. Isso aconteceu mesmo? Ele abriu mão? E a saída dele? E essa dúvida na escalação desse quarto homem ali, daquele jogador naquela posição, trouxe uma insegurança pro grupo? Não. Não? Não. Não, não vejo assim, não vejo nenhum... Nada disso mexe com o contexto, que era um contexto importante. Sim. Não vejo, não. O Tita... O Tita... Ele preferia mais ficar centralizado. Entendeu? Então, talvez seja aí que tenha dado esse problema dele, talvez, se existiu. Entendeu? Porque ele já estava querendo... Ele estava ganhando espaço. Sim. Ele queria... Mas ali tinha Zico, mais ou menos naquele mesmo lugar. O Tita, um ano depois, acho que ele vai pro Grêmio e é campeão da Libertadores com o Grêmio jogando de camisa 10. Exatamente. Que é o sonho dele. Que ele queria ser o... O meia. Isso. Que é um justo. Até porque é um jogador de uma qualidade... E modéstia. Pra quem não lembra, o Renato... O Renato é um grande jogador. O Renato foi do Guarani, foi de São Paulo. Porra, um jogador extraordinário, cara. Sim. Também era um postulante essa vaga. Só que, porra, era um zico, né? Vai jogar foma ali. Não tem foma. Ainda teve o Zedon, que não foi, que na época estava jogando muito. Jogava muito. Quer dizer, enfim. Ali era uma briga pesada. Pesada. Aquele meio ali era pesado. E o Valdir Pérez, Pedrinho? Também houve uma crítica muito grande ao Valdir por uma falha naquele primeiro jogo. Também isso pesou um pouco, até porque o goleiro era uma posição de... Ou o Valdir era um cara de personalidade. Eu acredito que ele tenha sentido um pouco, sim. Mas, assim, rigorosamente, ele não teve participação nenhuma. Sim. Ele só teve esse jogo com a Rússia. Que ele realmente falhou, falhou. Os outros gols, todos que o Brasil tomou, ele não tem nenhuma falha. Entendeu? O que pode... O que ocasiona, às vezes, você manter um goleiro depois de uma falha? Talvez para a sua defesa, para os seus zagueiros, que eles ficam um pouco preocupados, inseguros com o goleiro. Mas não é... Quer dizer, enfim. Ele continuou do jeito. Ele sempre foi um cara meio tranquilão, meio introvertido até. O Valdir Pérez. Ele continuou mal. Ele continuou daquele jeito dele de sempre. E, rigorosamente, em todos os outros gols que o Brasil sofreu, ele não teve nenhuma... Absolutamente, nenhuma culpa. Nenhuma... Eu queria te perguntar. Passados tantos anos depois, você hoje... Qual é o teu sentimento sobre o 82? Dá uma dor de não poder ter sido campeão do mundo. Talvez um dos melhores times, umas melhores seleções que o Brasil já formou. Você até hoje... As pessoas te procuram ou falam. Então, logo depois que você foi para a Itália e lamento... Poxa, Pedrinho, que pena aquele time não ter sido campeão. Qual é o sentimento que fica até de vocês, companheiros mesmo, daquela equipe, quando vocês se encontram? É, a gente até... Enfim... O que eu acho é que essa seleção... Você vê, nós estamos conversando sobre ela aqui hoje. Sim. Passados... Quarenta anos. Quarenta anos. Incrível. E conversando de que maneira? Positiva. Exato. Enaltecendo o que fez. Encontrando um aborto da natureza e não ter empatado pelo menos aquele jogo com a Itália. E por aí vai. E o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Você já viu... Quantas seleções foram campeãs depois disso? E a gente nem lembra mais. Verdade. Nem lembra. A gente não lembra. Várias seleções. A Espanha foi campeã aqui. Ninguém fala muito mais. Enfim. E nós estamos falando de uma seleção que foi eliminada nas quartas de final. Não chegou sequer à semifinal. Então, qual seria a proporção? Quando alguém fala... Qual foi a melhor seleção na tua opinião? Setenta ou oitenta e dois? Seriam essas comparações. Você pode comparar essas duas. Tirando essas duas, não tem outra. Eu falo isso. É impossível você tirar os méritos da seleção de setenta, porque ela foi campeã e com um time realmente muito bom. e a seleção de oitenta e dois, ela foi eliminada nas quartas de final e nós falamos dela até hoje. Então, se você for fazer uma comparação dos dois times, é até cruel. Entendeu? Sim. Mas oitenta e dois vai perder pouco. Vai ganhar setenta. Sim. Porque tem. Pelé, tem Gerson. E foi campeã. Sim. Mas não é uma balança tão desequilibrada, não. Não, não é. A nível de você pegar jogador por jogador, fazer uma comparação. Outro dia, alguém até contestou. Em algum lugar, eu passei essa opinião. mas hoje eu detalhei um pouco melhor que quando eu falei da outra vez, é como se eu tivesse falado que a seleção de oitenta e dois e de setenta são mais ou menos iguais. Entendeu? Enfim, tem essa diferença. Então, o peso, onde vai a favor de oitenta e dois? Porque nós estamos falando de oitenta e dois há quarenta anos depois de uma seleção que sequer chegou numa semifinal. Então, ela era muito boa. Sem dúvida. E não somos nós que estamos falando, não. O mundo ainda fala. O mundo fala. Você ouve isso por aí? Sim. Nas suas viagens? Sim, em 82. Sim, sim, sim. Quando você chegou na Itália lá em 83, já falava-se muito isso. Os italianos já comentam isso com você. Primeiro que eles não acreditavam que a seleção da Itália ia ser campeã. Sim. Ela saiu totalmente desacreditada e nem a seleção italiana acreditava que ia ser... E os jogadores da seleção italiana já te encontraram, falaram daquele jogo? Sim, nós já nos encontramos depois disso. É porque jogou contra também. Jogamos... Eu digo exatamente um ano depois, se encontra um jogador daquela... Não fala, não. Eu jogava... Encontrava contra, jogando contra. Eu joguei contra a Roça, eu joguei contra a Cabrini, que quando eu fui logo em seguida, mas meu time era um time pequeno. Enfim, as redes sociais não eram o que é hoje, então talvez nem soubesse que eu estava na seleção, que estive na seleção brasileira. mas assim, é uma... Os comentários são de muito respeito pelo que a seleção brasileira fez naquele campeonato. E você disputou só essa Copa do Mundo, né? Só essa Copa do Mundo. Mas por quê? Eu, em 86, estava na Itália. Meu time estava na segunda divisão. Você foi para o Catânia. Aí, no primeiro ano, a gente já caiu e eu permaneci lá mais dois anos. Antigamente, não era como agora, entendeu? Enfim, eu até queria ser transferido. Comecei me destacando bem quando eu cheguei na Itália, mas o time era muito... Para a época, era um time muito abaixo. Era um time de Série B. Entendeu? E que jogo... Por sorte, chegou a Série A. Mesmo que sem saber por quê. Contratou eu e Luvanou e o time era aquilo que era. Era um time de Série B. Então, a gente não teve muita... Essa continuidade lá dentro da Itália, porque era muito diferente as categorias. Você ia para Juventus, era Boniek, Platini, Cabrini, Xireia, Zoff. Então, era uma diferença muito grande. Então, não tem nem como você fazer qualquer tipo de comparação com relação... Mas aí você fica na Itália de 83 até 86. Fico até 86. E aí foi uma opção de carreira sua, assim... Ah, não, nós estávamos falando da Copa. É verdade. Então, o que aconteceu? Em 86, eu estava na Série B, italiano, jogando pelo Catania. E não tinha nem jogos, não passava jogos para cá. Passava o jogo outro da Udinese com o Zico e tal, enfim. E eu vim para cá, sempre no Réveillon, no Natal e Réveillon, da Itália para, que é o inverno bravo, enfim, e dá essa folga. E eu vim para o Brasil. E eu me encontrei com o Tele. E ele falou para mim, falou, ó, Pedrinho, se você estivesse no Brasil, eu te levava com certeza. Pô, mas... Eu falei, eu vou tentar vir para o Brasil. E eu voltei para a Itália com o fim, propósito de pedir uma liberação. Só que aí, o clube não aceitava, não aceitava, o presidente gostava muito de mim, enfim. E me convencia, não, eu falei, pô, mas depois da Copa eu volto, não tinha empresário falando, não, era eu mesmo. Pois é, eu me virando. Começou aí, empresário. Falei, pô, mas eu volto. Ele falou, não, não, você não vai, você vai ficar aqui, tal, tal. Ou seja, eu teria ido. Muito provavelmente eu teria ido. Se eu voltasse para o Vasco, ficasse aqui seis meses no Vasco, de janeiro até três meses, porque depois eu ia ter as convocações, eu provavelmente teria sido convocado. Então, eu perdi, vai, vamos dizer que eu perdi uma oportunidade de jogar mais uma Copa. Sim. Que pelo futebol do momento, daquela momento, e pela situação em si, até pela própria colocação do Tele, a possibilidade de eu ser convocado é muito grande. Se você se arrepende ter ido para o Catânia, talvez assim, hoje você, pô, ir para um clube, assim, com todo respeito, mas ter saído de uma seleção de 82, ter sido protagonista em Vasco, Palmeiras, o Catânia não era o clube que eu deveria ter ido? Flávio, hoje, pegar o Milan, pegar um Juventus, pegar um time desse. Então, vamos lá. São épocas diferentes, até nível geral, empresarial, enfim, hoje mudou muito. Eu saio do Brasil para ir para o Catânia. Ok? O Catânia é um time que subiu da segunda divisão para a primeira, mas todo mundo sabia que provavelmente já ia voltar logo para o lugar dela. E você foi consciente disso? Não. Não. Não tinha essa noção. Não tinha essa noção. Então, o que acontece? Eu chego... Pô, cara, quatro anos antes o cara estava indo para o Nacional da Rocônia da Donsousa, porque o Catânia da Itália... Isso aí! É isso. Ganhar dez vezes mais do que... Também não é que ganhava tanto... Vai lá para a Sicília, né? Sicília. Aquela maravilha. Tudo é uma maravilha. Tudo é uma maravilha. Assim, mas só que... Quando eu chego na Itália, tem o primeiro jogo, para você ver como que são as coisas, se fosse hoje. Tá? Eu chego. O primeiro jogo era... Catânia e Torino em Catânia. Só que o Vasco não soltou a minha liberação por algum motivo. Acho que o Catânia não tinha pago uma parte, sei lá o quê. Então, não chegou e eu não pude jogar. Beleza. Naquela época eu comprava o passe. É isso aí. Aí eu vou... Segundo jogo. O Dines e Catânia. O Dines com o Cáuzio, o Edinho, o Zico e tal. Enfim, eu estreio. Perdemos de 3 a 2. Fizemos um jogo duríssimo lá em Udine. Um dos melhores jogadores em campo. Beleza. Aí o Catânia vai jogar contra a Sampdoria, com Mantini e Viale. Ok? 1 a 1. Gol meu. Meu segundo jogo. Bem pra caramba lá contra o Zico. Gol contra a Sampdoria. Aí, terceiro jogo. Milan e Catânia em San Siro. Nossa. Tava 1 a 0 pro Milan até os 40. Eu bato uma foto que eu aprendi vendo o Roberto de Tantos, que o Roberto treinava, eu aprendi alguma coisa com ele. A passada dele. Então eu fazia mais ou menos igual. Mas não com a qualidade dele. 40 minutos. Eu bato a foto e faço o gol. Quer dizer, eu joguei 3 partidas, fiz um dos melhores na primeiro. Lateral esquerdo, fiz dois gols. Contra a Sampdoria e contra o Milan. Eu já era pra estar na Juventus. Hoje eu já estaria na Juventus. Com certeza. E saiu notícias que o Milan ia acompanhar e tal. E você sozinho lá, Pedrinho? Sozinho. Não tinha ninguém? Não tinha ninguém. Quem fez teu negócio à época? Se tivesse um empresário do PDM Vicenzo Atilado, é uma ligação. Pois é. Hoje foi o Antônio Rossellini, que foi com muita passagem aqui pelo Brasil. Só que ele fez mais a intermediação. entendeu? Ele não se ligou muito nisso. Não acompanhou, né? Não. Depois ele fez a parte de clube pra clube e acabou. E aí começou a ter comentários lá de vez em quando vinha. Aí começou também esse negócio de empresário. Aí eu lembro que o Antônio Caliendo, que foi um empresário que também andou muito bem, que ele começou a tentar me achar pra ver se pegar a minha procuração e tal. Mas eu ainda não entendia muito esse trabalho que hoje começa com 10 anos. Um moleque com 10 anos já tem gente tomando conta, enfim. Mas teria dado... Mas eu também... Quando eu voltei em 86, também tem uma passagem que é até interessante. Quando eu voltei em 86, o Eurico foi lá me buscar. Foi lá pra Cataná. Nós voltamos juntos, paramos na Inglaterra e tal. Enfim. E eu vim. Quando eu cheguei aqui, o presidente do Cataná, conforme eu falei, sempre gostou muito de mim. Ele não queria de forma nenhuma que eu saísse. Eu falei, não, mas eu não quero mais. E quando eu cheguei aqui na contratação, o Rossellini fez um contato comigo que a Udinese tinha vendido um jogador e queria me contratar. Eu fui no seu calçado. Foi no seu calçado? Eu vou voltar pra Itália. Que é isso, não sei o que. Enfim. Chamamos o Eurico, o Eurico queria me matar. Pô, esse trabalho todo e tal, tal, tal. Sei que. Enfim. Aí eu aviso que começo a tratar com a Udinese. Parte salarial e tal. Enfim. Aí o Cataná ainda não tinha mandado a minha transferência. Então o Cataná achou que isso tivesse feito uma armação pra vir pro Vasco pra ir pra Udinese direto. Entendeu? Porque naquela época ainda tinha o negócio. Aí o Vasco abriu mão de 200 mil dólares, se eu não me engano, que faltava pagar e tal. E eu voltei pra cá. Então eu... Mas eu gostaria de ter continuado na Itália. Porque aí eu já estava entendendo um pouco melhor o mecanismo. Eu achava que eu tinha condições de andar mais lá. só que aí aconteceu esse episódio. O Cataná falou que não ia liberar enquanto não fechasse a janela. Aí a janela fechou. Aí eles mandaram a liberação pro Vasco. Aí eu não consegui dar continuidade. Mas, assim, arrepender de ter ido pro Cataná, não. Porque é como você falou. Alguns anos antes eu estava no Nacional pra... Quer dizer, é uma mudança muito positiva, vai pra ir pra Europa. Aí naquela época não iam tantos jogadores. Iam máximo dois. Entendeu? Era um... E só podiam jogar contra os estrangeiros. Eram dois. Dois. Naquela época, dois pro time. Dois pro time. E não tinha ainda esse negócio de comunidade europeia. Não. Era... Era... Era isso aí. Era bem mais difícil. Era... Tanto é que ele falou. Foi junto com o Luvanor. Foram dois brasileiros. Era Zic e o Edinho na Udinese. Na Udinese. Isso. Não era fácil, não. Não seria. Pedrinho, deixa eu te... Deixa eu voltar aqui porque a gente vai... Você vai falar aí da tua passagem pelo Bangu pra terminar. Mas eu queria falar daquele jogo de 82, né? É. Ah, sim. Aquele jogo de 82. Aquele jogo que é lembrado pelos vascaínos até hoje. Sim. Da semana. Eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Lopes. Ele me contou alguns bastidores. Mas eu queria que você, jogador da época, me dissesse... Porque ele tem uma história que ele fala que ele reuniu os jogadores na beira do campo, no meio do campo. E aí ele começou a comentar com quem ele ia tirar e teve um, acho que foi o Palinha que disse pra ele, senhor, demorou a me tirar porque eu não tava jogando nada. É. Como é que foi aquela semana de barração? Porque foi um primeiro jogo o Vasco ganha do América. 1x0. 1x0 o gol do Ivan, zagueiro. Exatamente. Numa quarta-feira à noite o Flamengo ganha do América. Isso. Não me lembro gol de quem. E aí no domingo... Deve ter sido do Zico. Não, não foi do Zico, não. Eu acho que foi do Wilson. Ah? O Wilson jogava no Flamengo. O Wilson jogava no Flamengo. E aí no domingo, o jogo, tirar o tempo, tirar o negócio de bye, né? E aí muda um cinco porque o time já não vinha tão bem. Mas parece que tem um jogo anterior na taça. Quem contou isso pra gente foi o Hernani. Que é um jogo em que o Vasco ganha do Flamengo por 3x1. Um final de turno. E o time B, ou com algumas reservas, dá um chocolate no Flamengo. E o Flamengo era o grande Flamengo. Campeão do mundo. Conta um pouquinho da história daquele jogo, daquele final de campeonato e principalmente dessa barração. Se era a hora, o Lopes foi corajoso pra burro. Se no jogo deu pra ficar preocupado, porra, vamos pegar o time dos caras que é um time massa. Conta um pouquinho dessa história pra nós. É, a gente começou a circular que ia ter mudança. E ninguém sabia exatamente qual era, né? Então, mas falou, mas o que eu me lembro, quando o Lopes, a gente tava lá no campo, já lá, sentado ali esperando, esperando o Roberto, né? Porque o Roberto sempre chegava atrasado no treino, uma coisa de louco. O treino só começava quando o Roberto chegava. Enfim. Mas ele gostava de treinantes. Falta. Aí, e muito bem. Aí, a gente ficou sentado todo mundo lá no campo, comissão começou a conversar, aí falou, vai ter cinco mudanças. Vão ter cinco mudanças. Ah, já foi? Falou. Aí eu falei, caraca, ninguém sabia que era. Todo mundo ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Eu, enfim. Aí começou, era a Mazzaropi foi pra casa. Falei, pô, já foi embora. Era o Rosemiro pra tocar o vão. Você achou que ia sair? Não, eu achava que não. O teu reserva, quem era? O João Luiz, não era? O Bolinha, não era o João Luiz Bolinha, que era o lateral esquerdo? Eu acho que era. É porque eu tenho uma memória boa, cara. Eu tenho uma memória boa. Acho que não era o João Luiz, não. Então não era quem era forte pra tirar o Pedrinho, não. Era Roberto Pedrinho. Porque senão ele tirava todo mundo, pô. Aí, enfim, aí ele falou, entendeu? E fez essa mudança. então foi uma situação que até mexeu com o time, né? Porque mexeu. Teve gente bicuda, assim? Cara, lá fica. Fica. Tem como. Fica. Mas vai fazer o quê? Entendeu? Vai ficar. Ele tomou uma posição firme. Eles falaram dois jogos também. Acabou. Se é um campeonato inteiro, o cara vai ficar enchendo o saco. Mas foi rápido, porque era uma semana. Na verdade, foi quarta e domingo. Nós jogamos domingo e domingo. Se não me engano, era domingo. O Flamengo jogou na quarta e nós jogamos no domingo. Então, foi uma semana. O que eu lembro que eu acho que ajudou muito a gente, que na época a gente tinha alguns jogadores que tinham um histórico meio que não gostava muito de concentrar, enfim. E aí, a gente conseguiu ficar a semana toda num hotel. Entendeu? a gente teve lá... Era o Paulo Angione, que era o nosso diretor executivo. E a gente... Ele tinha falado lá... A gente arrumou uma estratégia, na verdade, para poder levar o pessoal para o hotel. Entrega logo quem são aí por 40 anos depois. Eu falo porque é meu amigo, que é o Hernani. Isso aí é doido. O Hernani Barano era doido. Era completamente doido. Mas, assim, era um histórico nosso e não era dos melhores, não. Então, assim, como ainda... Ainda! Ainda! Não era... Você gostava de concentrar, Pedro? Sim. Eu me preparava para o jogo. Eu me preparava para o jogo. Ney, Galvão, Celso... Celso era... Celso... Dudu! Porra, só tinha bandido nesse time, Paulo. Porra, era só bandido. Era assim. E aí a gente estava precisando, porque o Flamengo era um time... superior ao nosso. Entendeu? A gente tinha que ter que botar ou a camisa mesmo em campo, ou o coração, a vontade, a oportunidade, tudo junto e tinha que dar tudo certo. Então, foi até o que acabou acontecendo. Mas a gente passou uma semana relativamente mais tranquilo. E na semana foi todo mundo... porque... Não, eu lembro... Não, o que foi combinado que eu participei dessa combinação aí? é que não iria ninguém para ficar tomando conta da gente no hotel. Que a gente mesmo que ia se tomar conta um do outro e tal, 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 tal. Psicologia. É. Então, aí a gente tinha esse argumento. Pô, rapaziada, vamos agora... Enfim, eu morava já em Copacabana. Então, eu saí lá... Nós ficamos no Leme. Então, a gente saía no Leme de tarde, ia trotar, armava até futebol. Entendeu? E eu, na minha casa, eu tinha um apartamentinho, eu era solteiro ainda, eu tinha um apartamento ali na Miguel Lemos e a gente pegava uma rede ali na... Na Miguel Lemos eu tinha uma rede que eu conhecia todo mundo. Eu estou olhando o celular aqui que eu estou vendo a ficha do jogo daqui a pouco que eu vou dizer os dois times para você ver. Aí você vai ver. Aí, a gente ia até lá, batia um futebolezinho e eu chamava alguns que eu sabia que gostava de tomar uma cervejinha, eu já deixava a cerveja lá na minha casa. Falei, vamos rapidinho lá em cima. Aí chegava lá, tomava umas duas, três cervejinhas, beleza, normal. Entendeu? Então, porque se não tivesse essa limitação, aí a coisa podia dar uma desandada. Então, isso ajudou. Ajudou porque a gente ficava, não, agora, vamos dormir e tal. E fica uma semana, foi uma semana agradável. Porque a gente descia para o almoço, para o jantar, por exemplo, só jogadores. Diferente. Não é porque quando você desce para a buçada, está lá, todo mundo que está na conta, nutricionista, hoje em dia. Sim, o staff todo. É, o staff pesado. É outra mesa. Tem mais staff do que o jogador. Fiquei impressionado. Deixa eu só lembrar aqui. Fala aí, Fábio. Fala aí. Sabe quantas pessoas tinham no Maracanã naquele jogo? Mais de 100. 113.270 pessoas. O jogo foi no dia 5 de dezembro de 82. E é incrível, cara. É realmente incrível. O time do Vasco... Primeiro, eu vou falar do Flamengo. Você só bota uma observação. 113 declaradas. Ah, tinha mais! Com certeza. Vai para 140, 150, é isso aí. E com todo o respeito, o hábito era o Zé Roberto Reit. Mas tudo bem, vamos lá. Flamengo, Raul, Leandro, Figueiredo, Marinho e Júnior, Andrade Adilho, depois Vitor e Zico, Tita, Nunes e Lico, depois Wilson. Wilson jogava no Flamengo. O time do Vasco que jogou foi Acácio, Galvão, Ivan, Celso, esse senhor aqui que está conosco hoje. Serginho, Hernani e Dudu, depois Marquinhos, que fez o gol do título. Pedrinho Gaúcho, Rosemiro, que entrou nesse jogo como ponta, me lembro bem disso, Roberto e Gerson com Jota. Se a gente for colocar com todo o respeito, um time completamente diferente do Flamengo. São dois patamares diferentes. Agora, eu falei isso na terça-feira, até me emocionei no ar, lá no Atenção Vascaínos, no canal que a gente tem, Pedrinho, que você até já participou com a gente. Sim, sim. Porque eu disse o seguinte, esse time, se você olha no papel, você fala assim, não vamos perder. Mas eu me lembro bem desse jogo, eu tinha 12 anos de idade, fui nas cadeiras azuis lá embaixo, o que o Vasco correu foi um negócio, uma entrega, o que o Hernani jogou, muito. A concentração fez bem. A paz, o negócio, inclusive o lance do escanteio, que sai o gol do Vasco, é uma jogada do Hernani com o Roberto pela esquerda, o Hernani cruz, um zagueiro do Flamengo toca para fora, o Pedrinho bate e o Marquinho faz o gol. E o Vasco, em um momento claro, o Acácio foi bem no jogo, mas em um momento que você fala assim, pô, foi um sufoco do Flamengo. Não, não foi não. Foi, foi incrível, cara. Foi, 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 foi. E a preeleção no dia? Ah, o Lopes, a preeleção do Lopes era muito detalhista. Era quase um filme, Duas horas de preeleção. Você é jogador que dormia na preeleção? Ah, Roberto. Roberto. Roberto dormia. E o Lopes falava, pô, o que é que fez? Porra. Não, o Lopes também, ele estava certo. Era o início de uma conscientização maior tática, porque o Brasil demorou um pouquinho para ter tática, né? Eu vou falar rapidamente do Tele de novo, porque quando a gente comentou aquele negócio, porque será que manteve o mesmo time e tal? O Tele, ele treinava durante a semana e ele dava os toques só que eram importantes dentro do treinamento, durante o treinamento. A preeleção do Tele era, depois que acabava o aquecimento, na seleção não, tinha um pouquinho. Lá, no Palmeiras, a gente aquecia, botava roupa e aquele negócio, aquele da Reza lá para subir o túnel, que eu não sei se ainda hoje existe isso, mas naquela época ela sempre foi assim. Acho que até deve ter aquele grito de guerra e tal. É, tem, tem. Aí ele falava assim, pessoal, olha só, só um segundinho para mim. O Santos tem o Pita, vou falar o nome da época, que tem muita qualidade, consegue... Uma tensãozinha ali, tá? Pronto. A gente tinha convicção que o treinamento era assim. Acabou o treinamento. Era aquela história do aluno, que não estudava na véspera da prova. Estudava o ano inteiro, preparado estava a prova. O que ele cobrava? Por que o Tele foi, para mim, o maior treinador em absoluto? Você vê que o Guardiola hoje, o Guardiola faz hoje mais ou menos o que o Tele fazia. E dá referência. E ele já deu declarações sobre isso. porque o Tele só cobrava de você o que você podia dar. Ele não te cobrava. Só que é assim. O que você podia dar, você tinha que... Muito! 100 mil por cento! Como eu já comecei naquela época em que eu apoiava e o Rosemiro apoiava, inteligentemente, o que o Tele fazia? Segurava o Pires e o Mococa. E liberava eu e o Rosemiro. E ele falava assim, Rosemiro, naquela época começou os laterais a apoiar um pouco mais. Então ele falava assim para o Rosemiro. Rosemiro, vai! Vai! O que era a posse de bola do Tele? A posse de bola era a posse de bola. Ela rodava de um lado para o outro. Como é hoje o futebol mundial. Você está vendo o futebol mundial. Mas não era uma troca preguiçosa. Não era uma posse de bola preguiçosa. Era uma posse de bola buscando espaço. Ele orientava o Toninho onde tinha que entrar. Eu orientava o Jorge Medos onde tinha que entrar. Então nós trabalhávamos a bola até a hora que conseguimos encontrar aquela penetração. Entendeu? Então o que ele fazia? Laterais. O Rosemiro foi. Ele falava Pedrinho, você também começa aí porque essa bola vai virar, vai chegar aqui. Então os conceitos começaram a mudar. Valorizava a posse de bola. Entendeu? Como é que era a volta? Pires vinha me cobrir. Eu voltava por dentro da diagonal e só trocava quando desce. Não era aquele desespero de trocar de posição não. Enquanto tivesse... Calma! Então essas coisas ele mais ou menos cobrava. Por exemplo, se eu apoiei dez vezes, ele falou, ó, próximo jogo eu quero doze. Ele queria que você fosse. Entendeu? Então ele só cobrava onde o cara podia entregar. Então isso aí, porra, faz uma diferença do caramba, né? A nível tático, né? Faz uma diferença muito grande. Então eu acho assim, a gente tinha os nossos... Pra poder encarar um jogo, por exemplo, aquela final contra o Flamengo em 82. A gente tinha que dar mil por cento. Sim. Porque coletivamente, individualmente, tudo, o Flamengo era superior. E tinha que montar uma estratégia pra ganhar dos caras. Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Eu me lembro que nesse jogo, começa a vir uns flashes, estamos conversando aqui, ver uns flashes. Eu me lembro de uma jogada no primeiro tempo que eu vou dar um carrinho no Zico lá na lateral direita. Eu me lembro. Agora, como que eu fui aparecer lá? Taticamente, é tudo errado. Sim. Só que eu lembro que ele driblou um, driblou dois, o terceiro já era eu. E eu lembro que eu saí dali e dei uma rasgada na bola e já joguei e a torcida já... Aquelas coisas, a torcida, você já vai... Quer dizer, a motivação está a mil. Entendeu? E se você não está com essa motivação a mil, o time, você não ganha porque o futebol não tem lógica, ok? Mas tem uma... Ela tem um... Né? Se o time melhor jogar, confirmar que jogou melhor, vai ganhar do mais fraco. Então, tem alguns detalhezinhos que às vezes acontecem, o jogo que a bola bate na trave e não entra, enfim. Mas existe uma lógica. Então, a gente realmente ganhou aquele jogo, provavelmente, porque nós nos entregamos, é o que você até comentou, nos entregamos muito no jogo que a gente nem percebeu. Você em campo, você não percebe. Você não sabe o que você entregou. A torcida influencia? Muito. 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 A torcida te empurra. A torcida te empurra. A torcida que é em Maracanã lotada, que hoje não acontece mais, né? Não, não. A torcida, Paulo, a torcida, para mim, era um combustível... Chegava a arrepiar quando entrava no chão? Com certeza. Você jogou pouco tempo no Vasco, né, Pedrinho? Você jogou o quê? Um ano e meio? Flávio, né? É, eu joguei pouco. Assim, eu te... Para você ver. Mas foi muito intenso, Pedro? Foi. Foi, né? Foi. Foi porque, tem algumas situações que nós estamos lembrando aqui. Entendeu? Então, a mesma coisa da... A gente fala, a seleção só chegou nas quartas, mas lembra. Que foi... Que não era nem para lembrar de mim. Sim. Porque eu cheguei em 82, janeiro de 82, e fui embora em julho de 83, o ano e meio. Eu estou percebendo uma coisa também. Você jogou pouco tempo futebol. Por que você, 70 profissionalmente, você entra em 78, você parou de jogar o quê? 87? 87. Você jogou menos de 10 anos profissionalmente, né? Por que você jogou tão pouco? Porque você, depois termina, você vai para o Bangu, você faz um ótimo campeonato brasileiro, mas por que você resolveu parar tão cedo assim? Ou era o tempo? Não, assim, aquela época já parava um pouquinho antes mesmo. Em 32, o cara já era considerado velho, enfim. Não, é. Era, era, era. Ainda era, mesmo, entendeu? É. Eu, assim, eu parei, Flávio, porque o que eu parei me remete à minha passagem no Bangu. Tá? Que aí é até bom você saber isso, vocês saberem, todos saberem. Eu decidi parar em 86, porque eu fui campeão em 86. pelo Vasco. Deu os dois, eu joguei dois cariocas e sou bicampeão. Sim. Então, quer dizer, isso fica um pouquinho. Não tem como não ficar. Sim. Mas eu, em 86, eu queria dar uma retomada. Que é o negócio da seleção, que eu não vim, que eu fiquei, mas aí eu acabei voltando, eu falei, agora eu vou. Cheguei, cheguei mal. Joel Santana era o meu treinador. Eu fui falar para ele, para ele me tirar. Um dia, eu falei, professor, pode me tirar. Eu vou me preparar e eu vou voltar, porque eu não estou bem. E ele falou, não, não vai, não vai, enfim. E aí, eu estava, em 86, eu estava bem. E o bazinho estava aparecendo. Só que eu, estava realmente muito bem. Entendeu? Eu teria que jogar. Então, teve, quando o Lazzarone chegou, o Lazzarone, porque o Joel foi para a Arábia. E eu tinha acabado de fazer uma excursão com o Vasco, nos Estados Unidos, e eu tinha realmente voltado, e voltado bem. Aí o Joel Santana foi falar comigo lá também, caramba, pediu, porra, veio o que você falou. Enfim, eu tinha voltado, o meu foco estava começando a ser seleção. Então, quando o Lazzarone assumiu, o Lazzarone também chegou quase na final, nas finais do Campeonato de 8x6. Aí ele falou, eu vou manter o time que ganhou o primeiro turno. E no primeiro turno eu não estava. Porque eu tinha recebido uma cotovelada do Boiadeiro, um jogo lá contra o Guarali, tinha operado o Côndilo e tal, tive uma fraturazinha. E, enfim, só que, e aí eu fui no Lazzarone, eu falei lá, professor, olha só, eu até falei para ele, eu lembro, eu, o Joel Santana estava aqui, eu fui falar para ele para ele me tirar. Agora eu vim falar com você o seguinte, eu vou jogar. Você não vai me tirar não. Não é o problema, né, lembro? E começou a ter. Porque eu fiquei, entendeu? Em cima. Aí, enfim, fiquei. Aí, no final, a semana da final, ali foi diferente, ali foi Bangu e Vasco, e depois Flamengo e Vasco. Sim. O Flamengo foi campeão, 8x6. O Vasco foi campeão. O gol do Tita? 8x7. Não, foi 8x7. Ah, sim, 8x7. Isso é 8x7. Isso é 8x7. É verdade. Então, essa história é 8x7. Isso é 8x7. Exatamente. A história é 8x7, que foi quando eu parei. Sim. Mas eu voltei 8x6. Eu voltei 8x6. Mal, me recuperei, enfim, a história começa certa. Então, vamos terminar ela correta agora. 8x7, acontece a situação que eu falei. e chega a final, chegaram as finais. E o Paulo Roberto não renovou o contrato. Então, o Lazzarone, no primeiro jogo, botou Mazinho na direita ou na esquerda. Porque ele já tinha, ele ia me barrar. Sim. Tinha dado os problemas, porque depois ficamos amigos com o Lazzarone, enfim. Ele ia me barrar, só que aí eu e eu pentelhando para jogar. e aí, quando ia ter o jogo contra o Bangu, eu acabei jogando. Aí que eu voltei a carga de novo, joguei bem. Aí eu voltei, tal, professor, pelo amor de Deus, não sei o que, enfim, o Paulo Roberto renovou o contrato. E assumi a lateral direita. E aí ele manteve o Mazinho. aí eu fui em cima dele, fui em cima dele, falei não, não, não. Até o último coletivo, aí eu pedi a palavra, falei, pô, gente, queria pedir desculpas ao professor, estou à disposição. Porque eu falei para ele que eu não ia para o banco, se quisesse, ou eu jogava, eu não ia. Quer dizer, aquelas coisas, última cartada, vai. Aí depois eu fui pedir desculpas a ele. Falei, não. Em prol do elenco. Em prol do elenco. Foi, mas eu levantei em frente a todo mundo. Falei, olha, eu tinha falado que eu não ia para o banco, mas vamos ser campeão, isso é que interessa, estou aqui para ajudar, vamos lá, rapaziada, parará, parará. E foi bacana, porque depois acabamos sendo campeão mesmo. Só que aí, me, eu queria começar a fazer alguma coisa nova, cedo, para ser novo também. Sim. E eu não sabia exatamente o que, se ia ser treinador, ia ficar no futebol, que é a única coisa que eu sabia fazer. Então aí aconteceu exatamente isso. Eu fui e anunciei que eu ia parar. Quando acabou o campeonato. Falei, parei, não jogo mais. Aí insistiram comigo, não, pô, Pedrinha, continua, não vai. Falei, não vou, não vou, não vou. E aí, o Carlos Alberto Torres fez um time de futebol de sete, que era transmitido na televisão também, que ia ter em Brasília. E ele me falou, Pedro, você parou mesmo? Falei, pô, você não quer ir em Brasília? Falei, vou, claro, pô. Fui para Brasília. E aí eu falei, caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Eu comecei, depois eu vou ver, vou dar um tempo para mim, depois eu vou ver, enfim. E lá em Brasília, nós jogamos contra a seleção dos Estados Unidos, Holanda, porque os Estados Unidos estavam muito em moda, esse negócio de futebol, aquele futebol, e os caras vieram falar comigo, lá dos Estados Unidos. Se eu queria ir lá para os Estados Unidos, eu falei, pô, beleza, eu vou. Eu estava pensando até, de repente, até aprender inglês, viajar para aprender inglês, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu estava naquele, como é que é? é sabático, ano sabático. Ano sabático. Meses sabático, não podia ficar o ano, não. Aí, eu não vou, eu combinei com o cara, que eu ia para lá, para os Estados Unidos. O cara me deixou o telefone, aquelas coisas todas e tal, tal. Quando eu estou no hotel, recebo uma ligação, que não é só telefone. Sim, não tem celular. Era o Castor. Doutor Castor. O Pedrinho, que eu tinha me encontrado com ele, numa festa junto com o Leandro, um tempo, e ele ficou, gostou, gostou da gente. E aí, pô, falaram que você vai parar, eu falei, pois é, doutor, eu vou parar sim, tal, tal. Não, estou fazendo um time para subir, em 87, que quase, com a subida, não, estou fazendo um time para ser campeão. E era Mauro Galvão, Nácio Rossini, Gilmar, Edivaldo, só a seleção, cara, só a seleção, só a seleção. É, tinha sido vice-campeão brasileiro, em 86. 85, perdeu o Pulitio, afinal, é verdade. Aí ele pega, Flávio e Paulo, e fala, não, vem na minha casa, que eu quero conversar contigo. Olha o empresário aí, atacando aí. Aí ele pega e fala assim, eu moro, eu falei, onde que eu encontro o senhor? Ele me deu, lá no Leme, ele tinha um apartamento lá no Leme. Aí cheguei, segunda-feira da noite, falei, beleza. Aí, pego, vou lá. Cheguei de viagem, cheguei de Brasília, passei o dia, entrei na praia, já de férias. Cheguei lá e não estava, mas mandaram subir. Aí, o doutor está chegando. Aí passou a meia hora e já veio lá, vendo a paisagem, a vista, não lembro, bonito. Aí eu pego, ele chega, ele, ô, e aí, tal, tal, abraça, aquele jeito sempre agradável, né? Falou, e aí, vai jogar no meu time, né? Falei, doutor, eu vim aqui, para te dar um abraço, para agradecer, porque eu vou para os Estados Unidos, porque eu resolvi parar, eu não sei o que eu vou fazer ainda, se eu vou ser treinador, se eu não sei. Então, eu vou para essa experiência aí nos Estados Unidos, para aprender inglês, principalmente. Só que eu talvez fosse pagar, eu não vou pagar, porque eu vou jogar lá, vou ganhar um dinheirinho, e ainda vou aprender inglês. Ele, não, você vai jogar. Porque o Bangu não tinha altura para você jogar? Falei, não, por isso não, por isso eu jogaria assim. Aí ele falou, se você jogaria assim, quanto você quer? Falei, doutor, eu nem pensei, eu nem pensei, nem pensei. Ele, então, vamos fazer o seguinte, ele foi, pegou um copo, botou gelo, botou uísque, me entregou, falou assim, vai lá para a varanda que eu vou tomar um banho, pensa quanto que você quer, quando você voltar, assim, assim, quando você voltar, você me fala, para a gente acertar logo isso. Eu fui lá para fora e falei, cara, aí é... Meio uísque eu bebo? Não, até bebi. bebi uísque. Ah, porra. Falei, e agora? E eu vou falar para você. E aí dele não tomar uísque, não fazer uva. Foi eu voltar a sentar pistola, não arrumou. Aí, eu lembro, eu não tinha nem valores, porque, repito, a parte empresarial ainda era muito fraca. Aí eu pego e falo assim, eu tinha visto um apartamento na Aire Saldanha, que eu cheguei a morar nele, com a Rogério, a minha esposa, que o Paulo conhece, acho que não sei se você conhece. Não, não, não. Aí, eu pego, eu estava vendo esse apartamento de verdade, de verdade, mas não dava para comprar, não tinha somado dinheiro para aquilo. aí eu pego e falo assim, mas em números, para ele tentar trazer para hoje e tal, eu lembro que era em torno de uns 100 mil dólares, esse apartamento. Que era dinheiro ainda absurdo para o Brasil. Eu, no primeiro ano que eu fui para a Itália, eu acho que eu ganhei 100 mil dólares, por ano. Se eu não me engano. Que loucura. É isso aí. Então, eu pego, eu falei, quer saber de uma coisa? Vou pedir aquele apartamento. Pronto. Pronto. Se quiser, dá. Isso aí. Não tem nada a perder, ele não vai lá mesmo. É. Eu vou para os Estados Unidos. aí ele voltou. E aí, Pedrinho? Falei, doutor, olha só. Aí contou a história. Eu vi um apartamento, da Aris Saldanha, estou querendo comprar, não tenho dinheiro para comprar. Então, o único número que me veio na minha cabeça é o valor desse apartamento, que é tanto. Ele fez assim, ele falou assim, Pedrinho, tu está me dando uma porrada. Falei, então vamos voltar para o abraço? Vamos voltar para o abraço? E eu vou embora, eu vou para os Estados Unidos. Ele falou, não, não, está certo, está ok. O apartamento é teu. Falei, eu sou o vibe, o dinheiro. Ele, tá, beleza. Aí ele, eu pego e falo assim, pô, doutor, mas sabe, o apartamento, vento tem que pagar rápido. Você está onde? Aí ele me falei mais ou menos aonde. Eu no outro dia recebi o talário, tudo. Tudo. A mala. Ele fala, não, mala não, mala é ilegal. Aí ele fala assim, eu falei, mas e aí, o que eu faço? Vai, vai, dá para Bangu e tal. Fui para Bangu, na terça-feira de tarde, era folga. Cheguei lá, ninguém sabia. Me pediram autógrafo, pô Pedrinho, algumas pessoas me reconheceram. Pô Pedrinho, dá autógrafo. Eu sou, você é jogador do Bangu. Tinha ninguém para me receber. Eu já tinha recebido o meu salário todo. Ele pagou tudo antecipado. E eu comprei o apartamento. Quer dizer, essa foi a... Primeira experiência como empresário. Isso. Aí eu fiquei alguns meses, joguei o campeonato brasileiro, que a gente quase que vai para a final, que a gente ganhou do esporte aqui, 3x2 e perdeu 2x1 lá. Eles passaram por causa de um gol. Sim. Se não, era a gente que ia pegar o Guarani e a gente que ia ficar essa história do Flamengo. Copa União e... Quero que o Flamengo acontece até hoje, do esporte e tal. Então, eu... Por isso, acabei... Acabou o campeonato. Fui procurá-lo de novo. Lá em... Em Moça Bonita mesmo, no estádio. Sempre eu ia lá falar com ele e tal. Enfim. Ele... Aí eu falei, doutor, eu resolvi parar. Não, não, não. Falei, eu vou parar. Quero outro apartamento. Vou parar, vou parar, vou parar. Não, não. Meio do contrato. E eu fui... Pago o dinheiro todo que ele recebeu. Não, tudo. Aí eu fui falar com o senhor, exatamente por isso que eu vou devolver o dinheiro como uma parte do dinheiro para o senhor. Falei, eu não quero que você pare, você vai jogar até o final do ano. Falei, não vou, eu parei. Coragem. Eu vou te entregar, doutor, eu sei que o senhor gosta de mim, eu acho que vou fazer aquela história dos Estados Unidos, mas você se sentia? Estava se sentindo assim? Eu estava aqui, enfim... Perderam a motivação. Viu que já tinha... Alguma coisa estava me impulsionando para outra coisa. O final era isso. Aí ele falou assim, não, não precisa devolver nada, não. Não me devolveu, encerrou meu contrato. E aí, o que começou? Eu encontrei o Tele, na área de Saldanha, não, na Miguel Lemos, o sinal fechou, eu estava descendo do apartamento, eu vi o carro do Tele, eu fui lá, eu falei, seu Tele, bati assim no vidro, aí baixou, pô, Pedrinho, e aí? Você parou mesmo? Eu falei, parei. Vai fazer o quê? Eu falei, não sei, eu acho que eu vou ser igual o senhor. Ele falou, se quiser, vai lá no Flamengo, que você trabalha comigo. Eu falei, vou esperar mais uns dois, me dá uns dois meses aí, para eu dar uma descansada. E aí, eu tinha decidido que eu ia procurar o Tele. Sim. Entendeu? só que aí, as outras coisas acabaram acontecendo, eu recebi o empresário, aí já tinha começado mais o negócio de empresário, e aí o empresário estava vindo para o Rio, precisava de um tradutor, uma pessoa me procurou, você recebe o italiano, você recebe? Eu falei, recebo. E aí entrou o Vicençotti. Aí começou. Você virou o Vicençotti. Aí tudo que o cara veio aqui para tentar fazer, eu praticamente fiz para ele. Exato. E aí ele falou assim, pô, mas você tal. Eu falei, pô, Deus. E aí tinha o negócio do Romário no meio, entendeu? Tinha o negócio do Giovanni no meio. E aí começou. Entendeu? Porque aí eu acabei achando o negócio gostei da... Gostou de fazer. Da dinâmica da coisa. Sim, sim, sim. Viu que era algo que você podia fazer. Isso me motivou. Me motivava, né? Me motivava. Dali eu fui para esse lado aí. E você começou a trabalhar como empresário então, o quê? 88? É, isso aí. Logo em seguida. E quem foram os seus primeiros jogadores assim? Os caras já te procurando assim? A lista é grande, cara. A lista é grande. A minha lista é grande. Aí eu, pô, olha só. Mas era o quê? Indicação? Olha só. Procura ele lá. Começou assim. Eu indiquei... Indiquei, não. Eles tinham vindo aqui, mas vai fechar agora de patrocínio, mas na verdade os caras chegam a se aproximar do jogador. Sim. Entendeu? Que até o Giovanni Branquini. 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 Inclusive, até o Lazzarone para a Fiorentina, eu também. Eu tenho um histórico grande dessas... Entendeu? Só que eu trabalhava muito sem aparecer. Sim. Tá? Sem aparecer. Então, o que eu lembro? O Romário. O Romário, quando casou, me convidou para o casamento. Aí eu fui lá em... Acho que foi mais de... Pequena. E aí... Ele estava indo para o PSV. Ok? E tinha começado esse negócio de empresário e eu tinha conhecido o Branquini. E eu tinha feito uma coisa e outra. Falei, Romário, olha só. Lá na Europa, todo mundo tem que ter um empresário. Tem que ter uma pessoa assim, assim, assim. Eu conheci um cara, mas eu ainda não tinha ainda fechado com esse cara de ficar com ele. Que ele... A gente fez isso, tal, enfim. Então, ele vai te procurar. Você... Eu... Liguei para o Branquini. Falei, Branquini. O Romário vai te receber. Cara, eu simplesmente deu o melhor jogador do mundo para o cara. Isso aí. Entendeu? Dali... Tafarel. Mazinho. Giovanni. Enfim. A lista... Você brigou pela titularidade com o Mazinho e depois virou empresário. Empresário não cabia não ficando empresário. Foi a negociação. Você fazia a ponte. Isso aí. Isso aí. Você não fazia gerência de carreira. Aí, depois, quando eu comecei... Aí houve uma separação depois com o Branquini. Entendeu? E aí eu comecei... Edmundo, Felipe, Pedrinho... Juninho, você chegou a fazer também. Juninho, Pernambucano, Juninho, Zé Maria, Amaral... Aí eu comecei a ter uma pasta... Legal. É. Na pasta... E você levou nesse ritmo... Souza. Souza, Léo Lima. E você levou nessa... Vagner Love. E você levou nessa... Nessa batida com grandes nomes durante muito tempo. Mas depois você... Enfim. Prefiro... E você já tinha a situação dos meninos de fazer... Aí... Aí você viu... Pô, jogador grande... Tem uma hora também que... É, dá um trabalhinho. Dava, dava. Hoje dá menos, sabia? É, né? Hoje dá menos. Mas você ainda tem, jogador? Eu tenho uns... O meu trabalho ainda está... Eu estou dando uma retomada bem pontual e focada. Sim. Mas, assim, tem algumas coisas também que continuam sempre meio que uma intermediação. Sim, sim. Entendeu? Uma coisa aqui, mas o meu... A gestão de carreira é cansativa. É cansativa. Hoje você tem que ter realmente uma equipe. Se você não tiver, se você não tiver, você não anda, até porque você perde. Sim. Entendeu? Porque hoje, enfim, eu tenho tido alguns exemplos claríssimos, só que eu estou, de novo, com a mesma motivação que eu tive quando comecei a... Legal. Porque eu estou com um foco muito interessante, que eu quero ir atrás dele, e tem que envolver tudo. Então, envolve hoje o futebol. Hoje o futebol virou... Está ficando cada vez mais pesado a nível de investimentos, fundos. E esse não é o futuro do futebol. Isso é o presente do futebol. Futuro porque a gente fica falando do Brasil. Aí você vai falar do Brasil, você fala assim, poxa, mas o Botafogo com o Texto, 7-7-7, agora o Cruzeiro com o Ronaldo, o Bahia, parece que o Grupo City fechou. Mas a tendência mundial é isso. O Brasil, a Europa, a América do Sul ainda está um pouquinho... A Premier League... Pedrinho, na tua época já, na Itália, eram as Societades, né? SPA, Sociedade por Ação. Você vai em Portugal, são as Sages, né? Então, hoje você... Mas tinha muitas famílias donas dos clubes, essas coisas. Então, hoje são fundos. Então, o que está acontecendo? Na Itália, entre Série A e Série B, que são 40, você vai ter no mínimo 25 clubes que já são de fundos. Árabes, canadenses, americanos... Chinês tem na Itália. Chinês, o Milan... O Milan agora está sendo comprado por um outro grupo. Então, essa tendência mundial me deu uma motivada para eu seguir essa linha aí. Entendeu? Então, eu vou continuar, evidentemente, pelos meus contatos. Eu sempre apareço, de alguma forma, alguma coisa. Focar em três, quatro situações pontuais, que também não precisa você... e profissionalizar como tem que ser hoje. Ou você tem uma coisa muito bem baseada no começo, meio e fim, ou você vai começar e vai parar aqui e não tem muito. porque a tendência mundial é essa. A tendência mundial é essa, porque está todo mundo assim. Você, então, é favorável a essa situação que está acontecendo hoje no Brasil, das SAFs? É o caminho correto para clubes quebrados? Correto ou não, eu não sei. Mas, hoje, como hoje, é a saída. É a saída, né? É o caminho mais profissional. Entendeu, Flávio? Hoje, a saída profissional é essa. O que vai acontecer? A gente não sabe. Porque uma coisa é você... Uma coisa é você pegar um clube... Vamos lá. Na Itália. Você é um fundo... Porque já está meio enraizado que isso aí é um investimento, isso é um negócio, é uma empresa. Aqui no Brasil, vai ter que passar por essa etapa. Até porque o clube, no Brasil, era uma associação. Exatamente. O presidente não era um minerado. Não era, então, e não tinha responsabilidade? Nenhuma. Nenhuma? É, e é uma cultura que vai ter que ser... Vai ter que seguir. Não tem jeito, né? A SAF, ela que é louca. Ela é. Se ela não fizer um trabalho bom, sim, sim, sim. Não vai ter louca. Se, coincidentemente, tiver resultado... E o lucro... Melhor. Ela está super feliz. Mas se não tiver o resultado, tiver lucro, ela está feliz também. Eu me lembro quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, que ele falou do Valadoli. O Valadoli, na Espanha, caiu para a segunda divisão, mas deu lucro. E ele disse, olha, esportivamente foi ruim. É claro que se eu puder melhorar, mas não estou triste. Como empresa. O Cruzeiro é a mesma coisa. Se o Cruzeiro esse ano não sobe, claro que esportivamente seria uma tragédia o terceiro ano. Sim. Mas ele ia solidificar uma imagem é o que se discute muito no Vasco. Ah, mas e o Vasco? Vai subir ou não vai subir? Eu acho que o Vasco é uma situação diferente porque a Safa entrou no meio de uma competição. Sim, meio que... Mas é o que se espera. O diretor executivo, o Paulo Brax, inclusive, dá uma entrevista hoje à Globo.com que ele fala exatamente isso. É obsessão. A gente precisa estar ano que vem na Série A para nunca mais voltar à Série B. Sim. Esse é um... É objetivo. É um objetivo. É uma promessa. Porque para eles jogar B é diferente jogar uma... Claro, obviamente. Para tudo. Financeiramente. Financeiramente. Como empresa. A empresa não é tão forte como poderia ser. Vai ganhar direito de televisão. Direito de televisão. Tudo vai cair. Tudo, com certeza. Tudo vai cair. Com certeza. Então, a tendência é essa. Eu acho que... Como é que está sendo o CT lá em Itaguaí? Você faz um trabalho tão bacana lá. É. De molecada, de abertura para peneiras, para teste. Continua trazendo aquele pessoal da Itália para ver os guris jogando lá. Como é que é teu... É. Bom, Flávio, o que acontece? Tem uma baita estrutura lá. A estrutura é muito boa. Muito legal. Mas o que acontece? Se a gente for... Nós tivemos um período de pandemia aí que foi realmente... Bravo, bravo. Então, quando você faz um projeto, agora talvez ele possa ser até um pouquinho mais rápido. Entendeu? Porque os resultados a nível de idade de atleta estão cada vez diminuindo mais. então, o que era antes de você... Mínimo, você tinha que trabalhar um garoto uns cinco anos, cinco, seis anos. Para começar, estou falando lá do empresarial, para você poder ter algum retorno financeiro nisso aí. Hoje em dia, um garoto de 17 anos está jogando já no profissional. Então, se você encontrou esse garoto com 15 e com 17 anos no profissional, olha quanto que diminuiu isso. Então, isso é uma situação. então, eu antes da pandemia tinha começado a fazer um projeto com uma empresa, depois acabou não evoluindo, que era Fultiro Corp. Até o Paulo estava junto comigo nessa empreitada aí. Então, eu havia já mais ou menos preparado alguma coisa sempre pensando realmente em uns cinco, seis anos, que era o normal. Ok? Só que começou, o que a gente construiu acabou perdendo porque veio a pandemia. aí veio a pandemia, são mais dois anos, então agora você tem que fazer uma retomada. Então, essa retomada, ela vai ser mais rápida provavelmente? Provavelmente não. Isso, já tem algumas coisas. Então, essa retomada vai ser mais rápida porque os focos, os focos são, tem alguns focos diferentes, que é tanto Brasil como Europa, entendeu? É Brasil e Europa, principalmente. então já ajuda porque o foco antes era mais preparar aqui para ver se fazia para a Europa. Enfim, não precisa que você tenha um bom jogador aqui. Hoje em dia, você vai colocar aqui porque por que não? Entendeu? Então, esses focos são diferentes. A gente está estruturando de uma forma que vire um clube, clube mesmo, clube empresa e aguardar o que vai vir do mercado. porque se você for analisar hoje, a FIFA está limitando determinadas coisas para as próprias SAFs, para os próprios fundos de investimentos, para dificultar determinadas situações financeiras muito altas sem uma comprovação muito... Sem justificativa. É o termo de interplay, questão de interplay também. Também. Então, o que acontece? Se você tem hoje um Vasco, a 777, vamos falar da 777, ela vai ter uma limitação daqui a pouco com determinadas situações que não vai poder ter X número de jogadores, não vai poder emprestar X número acima disso. Então, vai ser sempre importante você ter um tipo de um satélite. Um tipo de satélite. Isso já existe, não estou inovando. Entendeu? Isso já existe, porque o City tem... O Grupo City tem o Manchester City, mas tem... New York. Isso. Tem time na França. A própria 777. A própria 777, que é do... Que tem o Genoa. tem... Comprou um clube agora na Austrália. Tem Standard Lied, que também é da 777. Melbourne. Melbourne, Victor. Então, assim, a ideia é trabalhar, continuar trabalhando no meio que eu sei, né? E preparar alguma coisa para que tenha essa... Dê essa visibilidade e essa possibilidade de uma... Agregar, aumentar a capacidade de investimento, de repente, de um fundo. então o foco por um periodozinho aí de uns seis meses vai ter... Provavelmente vai ser esse aí. Olha aqui. A gente já está há uma hora e quarenta conversando. Parece que demorou... Dez minutos. Dez minutos. Com certeza. E eu queria agradecer demais. Primeiro ao Grande Paulo, querido amigo. Olha o Pedrinho. Pedrinho, saiba de uma coisa. A gente até é contemporâneo, você é mais velho que eu, obviamente, mas eu tenho... Não sei por que cargas d'água, não me pergunte. Eu tenho uma simpatia por você. Pedrinho é aquele cara do bem. Sabe aquele cara que você conversa assim? A gente às vezes se encontra, a gente já se esbarrou, já esteve até lado profissional junto, mas independente disso, o Pedrinho é daqueles caras legais, porque a gente bate papo, conversa. Talvez tenha sido um dos melhores podcasts que eu fiz aqui. Opa! O que você sabe? É agradável. Conversou, tinha papo, eu tinha uma impressão assim, pô, o Pedrinho é aquele cara selhão, aquele cara que porra, vai chegar aqui, não vai... Não! O que eu também vejo muito nos empresários de futebol hoje em dia, eu às vezes falo para muitos, cara, se você faz correto, você não tem que esconder, cara. O Bismarck é um grande empresário de futebol, vem aqui, senta aqui, conversa com a gente, fala dos jogadores dele, fala do mercado, e eu acho que isso que você está falando agora é uma tendência. Os negócios precisam ser transparentes, a gente precisa entender o que é, como é que mexe nisso. Até porque o mundo mudou, e a tua pandemia fez tudo mudar. Exatamente! É isso, cara! A gente tem que profissionalizar, o negócio. É isso, é isso. E o negócio é para dar lucro. Se você tiver um negócio para dar prejuízo, não vai andar. Sem dúvida, vai morrer. Sem dúvida, independente disso, o Pedrinho foi, para quem não viu, eu digo mais uma vez, perdão, um ótimo jogador, um jogador excepcional, lateral esquerdo, como eu gostaria de ter um no Vasco hoje jogando igual o Pedrinho. Então, saiba que foi um prazer enorme ter você aqui, porta sempre aberta, que precisar, não procura o Paulo não, que é fraco, ele não acha nada, vai direto. Boa, eu perdi a moral, hein, velho. Você valorizou muito. Saúde, sorte, bons negócios sempre, viu? Obrigado, Flávio. Obrigado. Bom, fala que foi um prazer chover no molhado, né? Prazer é mais caro. É isso aí. Realmente foi extremamente agradável, a gente tem uma sintonia, com certeza. Enfim. Você já se abriu, assim, alguma entrevista? Um papo assim, você tem que fazer isso mais, mas você tem que ter história para contar, cara. Veja só, você lembra que eu falei durante a nossa conversa aqui, em algum momento eu falei que eu fazia as coisas, mas eu ficava sempre na retaguarda e não queria aparecer, por exemplo. Eu fiz, eu trouxe o Romário de volta para o Flamengo e nunca ninguém soube disso. Entendeu? Entendeu? Hoje, se eu trouxesse o Romário, eu ia trazer ele no colo. Isso aí. Entendeu? Então, nisso eu mudei. Característica de comportamental. comportamental. Entendeu? Porque, assim, a gente sempre foi... Eu sou o que eu sou. Se você gostou de mim há 10 anos atrás, é porque você vai gostar de mim nos próximos 50. Porque você me conheceu, eu não... Eu sou o que eu sou. Entendeu? Eu não tenho essa... de esconder... Ah, é uma maneira... É, mas não se arrependa do que você já fez. Não! Faça. Não! Agora faça. Não, isso aí é isso. É isso. Não, mas eu não estou arrependido. Era uma estratégia... Era outro momento. Ou defesa, ou sei lá o quê. Entendeu? Que hoje não pede mais, não. Hoje pede ao contrário. Você está com quantos anos, Pedrinho? Sessenta e quatro. Porra, o cara está na estica, né, Paulo? O cara está bem, cara. Nós aqui temos acabado, né, cara? Eu também, também. Joga tênis, corre. Ontem eu joguei 5 partidas de futebol e ganhei 5. Aprendi com ele. Futebol, é? É, lá no Quedos. Não vai, não. Futebol, é futebol. Futebol. Lateral. Melhor a gente encerrar a competência. Pois é. Melhor a gente parar. Rapaziada, quero agradecer demais a todos vocês. Recebemos hoje Pedrinho Vicençotti, um dos melhores na posição. Estava naquela seleção, saudosa, aquela grande seleção de 82. Vascaínos, lembram de 82 também. Naquele grande time do Vasco. Contou muitas histórias para a gente. Dá aquela curtida, pega o link aí, espalha para a galera mais nova para conhecer e para os mais antigos para terem um momento de nostalgia para a gente poder curtir esse papo e semana que vem a gente está por aqui. Curta também os cortes aí durante a semana. O Avecast vai ganhar cada dia mais força, ficar mais robusto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau. Um abraço. Tchau.